Tata Facecast, o podcast de Banco de Dados que enche você de informação. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchigliani e nesse programa vamos ver se a gente consegue ensinar SQL e Banco de Dados para qualquer um, até para o cara do busão. E aí galera, é o Wagner Crivellini e hoje vamos ver se a gente ensina SQL para a galera. Fala galera, aqui é Tata Tarkand, direto do Weirdgeeks.net e cara, não manjo porra nenhuma de Banco de Dados. Fala galera, eu sou o professor Maurício, o pior tipo de aluno é o professor, cara. A maior verdade do mundo, cara. Velho, o professor causa em todas as aulas que ele vai, velho, ele fica falando, não presta atenção em quem está dando aula. O pior tipo de aluno é o professor. Você trouxe baralho, Maurício? O Wagner, você está vendo o tamanho da encrenca que a gente arramou aqui. Nós estamos ferrados hoje, Mauro, não só na edição, mas durante o programa também. Nesse programa vamos tentar ensinar alguma coisa para o pessoal do Weirdgeeks, ver se a gente consegue fazer eles prestarem atenção mais de 5 minutos sem olhar para o decote da aluna do lado ou para a professora que veio de minissaia. É isso aí, vamos tentar. Oi? Cadê a professora, velho? Ele prometeu. Fala demais aqui. Quando ele convidou, a gente falou, vai ter uma professora de minissaia. Ele enganou a gente. É, pelo menos trouxe cerveja. Tá bom, você troca a cerveja por mulher, beleza. Vamos lá tentar ensinar SQL e banco de dados para o pessoal do Weirdgeeks logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Tudo bem, Wagner? Vamos para a nossa interatividade com os ouvintes. Essa é a sessão onde a gente vai ler os e-mails, comentários e tweets. Só para lembrar, quem ainda não sabe como faz para entrar em contato com DatabaseCast, quais são os nossos e-mails de contato, Wagner? Temos o bom e velho e-mail, databasecast.gmail.com, no Twitter, arroba DatabaseCast, e também temos nossa página no Facebook. Exatamente, a página do Facebook e os episódios da DatabaseCast, que são no e-masters, que tem lá os campos para comentar, e a gente escolhe os melhores comentários. Antes de a gente começar a fazer a leitura de e-mails e a interatividade para os ouvintes, vamos falar sobre esse episódio 18 que a gente gravou com o pessoal do Weirdgeeks. Eu posso dizer com certeza que foi o episódio mais engraçado e também o episódio mais diferente que a gente já gravou até agora. Inclusive proibido para menores de 18 anos. Pois é, o pessoal lá é bem engraçado, bem diferente, e ficou um episódio que a gente fez de uma maneira diferente, porque a ideia dele foi para ensinar quem não conhece SQL. Então, ouvintes e iniciantes que ainda não sabem se querem trabalhar nessa área, o pessoal de design que está ouvindo o programa também, o pessoal que é de outra área que não seja de programação e não conhece nada de SQL e vai gostar desse programa. Porque ele ficou bem didático e a gente simulou como é que funciona o ensino de SQL em uma sala de aula, com esse pessoal completamente maluco. Você até chamou eles de aloprado em alguns momentos. Cara, os negros são muito loucos, eu ri demais com a nossa gravação. Foi extremamente divertido. Teve horas que eu tive que cortar meu som porque eu não parava de rir, cara. O negócio estava muito engraçado. Lembrando então que esse é um episódio recomendado para maiores de 18 anos. Tem muita coisa que não é adequado para quem não tem idade suficiente. E também que esse é o último episódio de 2011. Um episódio especial, ficou até um pouco maior do que a gente geralmente grava, mas ficou um episódio legal. Esse ano de 2011 foi bom. A gente gravou bastante, falamos de muitas coisas diferentes e que vem a 2012. Com toda certeza. Eu não conferi isso ainda, mas eu acho que a gente publicou uns 12 episódios esse ano. Acho que foi um por mês certinho. E foi muito legal. E esperamos que em 2012 o pessoal continue gostando do que a gente põe no ar. É isso aí. Atingimos nossa meta de publicar um episódio por mês. Tu é se o mundo não acaba antes. Mas acho que é só em dezembro de 2012 que ficou marcado. Não sei. Precisa perguntar para algum maio aí quando é que acaba o negócio direito, que eu não lembro não. Bom, a gente vai continuar produzindo aqui os episódios como se não tivesse essa parada de fim do mundo. O que você separou aí de comentários para a gente? Cara, eu separei aqui dois comentários para ler, mas é engraçado que nesse episódio que nós falamos sobre PHP, entrevistando o Galvão, a galera do PHP caiu em peso aqui para ouvir o nosso Database Cast. Isso foi muito legal. Opa, estejam bem-vindos. Novos ouvintes são sempre bem-vindos, Wagner. Independente da tecnologia. Com toda certeza. E eu espero que eles voltem a nos ouvir, mesmo depois que o Galvão não esteja mais aqui falando de PHP, que eles voltem a nos ouvir mais uma vez. Eu separei aqui um comentário do João Paulo Santos, falando assim, Simplesmente um cast que fala de coisas simples, mas que mostra o real nível que o PHP está atuando. E daí cita alguns exemplos e finaliza com Simplesmente Cool. Ainda bem que você gostou, João Paulo. Obrigado pelo elogio. Obrigado, João Paulo. Atingimos agora o nível de Cool, Wagner. Vamos continuar com o trabalho para ver se a gente consegue ganhar novos adjetivos. Ah, eu acho que é a primeira vez que eu ouço esse também, cara. Tem também o comentário do Marlon Wanger, acho que é esse o nome dele, que ele classifica como database guest perfeito, divertido e muito atrativo. E depois cita aqui as qualificações do nosso entrevistado, realmente era o cara para ser entrevistado. Ainda bem que ele aceitou o nosso convite mais uma vez, um agradecimento aqui ao Galvão. E também fala das minhas palhaçadas aí que eu acabo falando online. Obrigado pelos elogios, Marlon. Obrigado, Marlon. Eu também queria destacar aqui o comentário do Vander Clayton, que ele escreveu o seguinte, Muito bom. Acho que é a melhor tecnologia para integração com jQuery, Ajax e JSON. Ou seja, a melhor ferramenta para web 2.0. Óbvio que o Vander está se referindo ao PHP, que foi o assunto do nosso episódio. Também teve um outro comentário interessante aqui do Fabiano. Ele escreveu, muito bom, mostrando o poder do PHP. PHP não é para moleques. Lembrando aí que o próprio Galvão, no episódio anterior, comentou que tem muito programador que trabalha com PHP e não trabalha de maneira profissional. Ele disse até que PHP parece fácil, mas trabalhar direito com PHP é difícil. Lembra disso, Wagner? Lembro perfeitamente. Tecnologias que se propõem a ser muito simples, acabam criando essa imagem ruim. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com o SQL Server. Pô, o pessoal olhava torto pra caramba, porque segundo todo mundo, o SQL Server era um banco de dados de brinquedo. Na verdade, não é um bom banco de dados, principalmente nas versões atuais. É, tem meio que vai em consideração que a adoção de tecnologia é uma coisa muito complicada, tem um monte de fatores envolvidos, paixão e etc. Vamos deixar esse assunto de lado, apenas agradecendo a todas as pessoas que comentaram. E vamos lá para os tweets, Wagner. O que você separou aí de repercussão? Dos tweets eu separei aqui o do arroba Giovanni Souto 92. Eu achei legal porque ele escreveu aqui, já atualizei o Android com os novos podcasts. Aí ele falou os preferidos dele. O Void Podcast, que já entrevistamos o pessoal do Void aqui com a gente. Grock Podcast, também já entrevistamos. A gente, Database Cast. E Café Brasil, esse eu não conheço. Cara, o Café Brasil Podcast é um podcast famoso também na podosfera brasileira que fala sobre política. Mas eles falam de uma maneira diferente. É bem interessante, quem quiser conhecer tem um link aqui, vale a pena conhecer. O que mais você separou aí, Wagner? Separei dois links aqui, um deles é o do arroba Zipe, falando, olha o Galvão aí, gente, daí bota um link para o nosso podcast. É a galera do PHP aparecendo em peso aqui para conferir a participação do Galvão. Opa, o Galvão é muito conhecido na comunidade aí e o pessoal sempre está de olho no que ele ainda produzindo e onde ele participa. Então obrigado, arroba Zipe. Eu separei aqui do arroba Decilio, ele escreveu, arroba Database Cast. Estou ouvindo Database Cast episódio 14, estou fazendo a maratona de Database Cast. Trabalho com RP, abraços. Opa, Decilio, espero que você tenha gostado dos nossos episódios, continue fazendo maratona e não se esqueça de indicar o Database Cast para outras pessoas. A gente tem uma divulgação meio boca a boca aqui, então é importante que toda vez que você ouça o episódio e goste, você, ouvinte, indique para outros. É, eu acho que desse mundo nerd que a gente está, as coisas são mais por aí. Você sabe que o Database Cast é um ótimo assunto para aquela hora do café. O programador adora tomar aquele café enquanto está compilando, para dar aquela enrolada, e dar uma respirada. O Database Cast é um ótimo assunto para esses momentos. Perguntar para o pessoal lá perto da máquina de café, e aí, você já conhece o Database Cast, já passa um arquivo, já conversa. Um ótimo assunto para esses momentos. Olha, eu vou falar para você, Mauro, lá no meu ambiente de trabalho, muitas vezes o pessoal vem parabenizar antes mesmo que a gente fale. Vamos terminar aqui a interatividade, porque a gente tem um episódio longo aí pela frente para a gente não se estender muito. Vamos lá, conversar com o pessoal do We Are Geek sobre ensinando e aprendendo SQL com esse pessoal maluco. A maior quantidade de guisadas que a gente já teve aqui por minuto em um podcast sério, obviamente. Os caras são chapados, velho. Eu ri demais. Eu imagino que o pessoal vai pedir para a gente repetir um episódio com eles, fazer outra coisa. Porque não é possível, cara. Os negros são muito engraçados. Ou se não, ao contrário. Pedir para eles nunca mais participarem, porque eles não devem ter aprendido nada. as duas, uma. Uma, uma ou uma, uma ou uma, uma? Uma, uma ou uma. Uma, uma ou uma. Uma, uma ou uma. Uma, uma. Atenção para a chamada. Aderbal. Presente. Aninha. Eu. Breno. Aqui. Carol. Presente. Douglas. Alô. Fernandinha. Tô aqui. Geraldo. Zamazinha. Falta. Juquinha. Eu tô aqui. Pra quê? Será que é pra aprender? É o mínimo com o pé na porta, cara. Aqui a gente não tem respeito algum, né, professor Maurinho? É. Algum. Algum. Já chega mandando sentar direito, tirar o boné, desligar o celular, abrir o caderno. Porque hoje vai ser sala de aula aqui no Database Cast. Cara, ele tá pensando que o tipo de aula é diferente. Aqui ele tem que entrar falando, levanta essa calça, tira a boca daí. O nível é outro, Mauro. Tira a boca daí. O nível é outro, cara. Wagner, só vou dizer uma coisa pra você, cara. Eu não ganho o suficiente pra isso. Sabe aquela frase que eu falei, que se eu soubesse eu ia ir no estúdio? Retira o que eu disse, tá? Pois é, sobrou pra mim aqui. Mas tudo bem, eu sou professor, eu adoro essa área de educação e vamos encarar. Vamos tentar colocar alguma coisa nessa cabeça aqui do pessoal e relacionada a banco de dados. Ou pelo menos tentar evitar que eles toquem fogo na sala de aula, certo? Já é um ótimo começo, cara. Queimando sutiãs com o professor Maurinho. É que a gente tá gordo, não quer? Você usa sutiã, né? É isso, a gente já tá usando sutiã, Maurinho. É aquelas cintas, né? Pra segurar a banhinha do lado. Mas o que é SQL? Ô, Wagner, os caras não vêm nem vestidos decentemente pra uma sala de aula, Wagner. Me salvei do homem, pelo amor de Deus. Professor, é isso, Wagner. Tem dia que a gente tem que aturar de tudo. Mas vamos lá. Vamos começar, então, a falar sobre banco de dados. A ideia desse programa é que a gente vai tentar, ou pelo menos nos esforçarmos, pra colocar alguns conhecimentos sobre banco de dados e SQL com o pessoal do We Are Geeks. Temos aqui o Tato Tarkam e o professor Maurinho. Primeiro eu queria perguntar pra eles, vocês conhecem alguma coisa de banco de dados? E se vocês pudessem dizer o que é SQL, a sigla, o que vocês diriam? Cara, banco de dados, sei lá, eu imagino, é um local onde eu guardo informações. É o que eu imagino. Agora, SQL, cara, deve ser alguma coisa. Sexo, qualidade e libertinagem. Wagner, você já ouviu essa? Libertinagem, cara. Ô, Wagner, você com todos os seus anos de experiência na profissão, já ouviu isso de algum aluno? Eu nunca ouvi, cara, mas se fosse isso mesmo, eu ia até me esforçar mais pra ver se eu aprendia melhor. Hoje tá difícil, hoje tá difícil. Vai lá, Tato, você conhece alguma coisa de banco de dados? Por favor, não fala que é um lugar que é pra você sentar, tá bom? Eu não, cara, tem dados. Não, mas a grande parada é a seguinte, cara. Eu já trabalhei com Webmaster num site, isso na década de 90, quando eu falar o Webmaster era muito bonito mesmo. E aí lá eu trabalhei com banco de dados em AXS ainda, trabalhando com ASP, ou seja, na época bem podre. Não me orgulho muito disso e é o máximo que eu conheço de banco de dados, cara. E sobre SQL, a sigla de SQL é Extratered Query Language. Caraca, surpresa. Tá vendo, cara? Wikipedial, muito obrigado. Já que a gente tá lidando com gente que não conhece, Wagner, vamos começar bem do comecinho, bem do princípio. E pra isso, eu passo a palavra pra você, Wagner. Vamos lá, começa falando um pouquinho pra eles sobre a ideia de armazenamento de dados estruturados em tabelas. Bom, gente, vamos tentar começar da forma mais simples possível aqui. Vocês já ouviram falar muito de banco de dados, que todo mundo tem seu banco de dados, qualquer sistema tem banco de dados. Mas uma coisa que a gente precisa aprender quando tá trabalhando com banco de dados é como é que essas coisas ficam lá dentro. Como é que a gente guarda essa informação toda lá dentro. A primeira ideia que a gente tem que ter é que essas informações têm que ser guardadas, cada uma na sua gavetinha, por exemplo. Imagina um armário. Meu pai usou essa mesma técnica pra me falar de onde vieram os bebês, cara. Eu pensei que você falava que na gavetinha do seu pai tinha uma Playboy ou algo assim. Ou uma G Magazine, não sei. Não usou o que diminuir, não, gente. Aí a gente chega na ideia das tabelas. Pra que existe tabela? Por que a gente separa isso em tabelas diferentes? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar com cadastro pra mandar mala direta, esse tipo de coisa. Sim, sim. Infelizmente. Vocês devem ter visto, tem nome de gente repetido, tem nome de cidade escrito de qualquer jeito, tem informação faltando, tem cidade escrito no estado dado, tem tudo quanto é tipo de baboseira. E a gente tem algumas técnicas, quando vai construir o banco de dados, pra evitar essas inconsistências e duplicidades. E é por isso que a gente separa em tabelas diferentes. Por hora, é porque vocês precisam saber sobre a razão de nós termos um monte de tabela em cada banco de dados. Até aí dá pra acompanhar, correto? Só pra eu entender, quando você fala tabela, é pro tabela de Excel mesmo, é isso? Linhas e colunas. Tabela de Excel, só que você tem um cabeçalho ali na sua tabela do Excel e um monte de linhas embaixo. Isso é uma tabela, grosso modo, uma tabela, vamos chamar de duas dimensões, bidimensional. No Excel dá até pra fazer coisa diferente, mas é só o zamo desse tipo, duas dimensões. Que a gente chama sempre de linhas e colunas. É exatamente aquela ideia. Beleza. Cara, eu tenho medo de o que seria uma tabela tridimensional. Cara, eu já vi isso em umas planilhas. Eu não me lembro em que época que foi isso, mas é antigo já. Tinha uns caras que faziam os trecos desses. É virgem, né, cara? Desculpa. Pronto, Wagner, começou de novo. Esse conceito de tabela é importante porque ele vai dar pra gente a possibilidade de estruturar os dados. De armazenar eles de uma forma muito parecida. Então, por exemplo, se a gente tem o caso clássico, o armazenamento de e-mails pra um fale conosco de um site. Você vai ter lá o nome do cara, o e-mail e o xingamento que ele vai mandar pra vocês, obviamente. A ideia é que você armazene isso numa estrutura onde você tenha colunas. Cada uma pra identificar o nome, uma pra identificar o e-mail e outra pra identificar o comentário dele. E essas colunas são fixas. O que vai variar são as linhas que vão conter efetivamente os dados. Esse cadastro que você tá trabalhando. Como é feito o input, tanto faz. O importante são as colunas e a informação que é guardada. Cada linha é um input diferente. Isso, isso. Nosso foco aqui é mais em como a gente vai estruturar e como a gente vai fazer o que a gente chama de modelagem de dados pra acomodar os dados que a gente vai gravar lá. Esse é um conceito importante e que parece básico. E realmente é. Mas se a gente tiver ele sólido, é que nem quando a gente tá jogando vôlei. Quando a gente tá jogando vôlei, a gente aprende os fundamentos, não é? Que é o saque, o levantamento e o corte. A mesma coisa. A gente tem que aprender os fundamentos pra partir deles conseguir partir pra conceitos mais complexos. Uma partida completa. Sem os fundamentos antes, você não consegue jogar. Isso. E o Tato ficou curioso a respeito de maneiras tridimensionais de armazenamento de dados. E existem. Só que essas maneiras diferentes do formato padrão, que seria tabela com linhas em colunas, elas têm outras características que por enquanto não interessam pra gente. Por exemplo, atualmente a gente tá vivendo aí meio que uma revolução no mundo de banco de dados, com um conceito chamado NoSQL. Já que vocês não sabem nem o que é SQL, tentar entender o que é NoSQL vai ser difícil. Não, mas eu fiquei curioso. Agora eu ligo. É, e já que SQL na linguagem de vocês é sexo... Qualidade e libertinagem. Qualidade e libertinagem. Nunca vai ficar ruim essa piada, cara. Wagner, gostaria de colocar isso num slide de uma apresentação minha. SQL é igual a sexo, qualidade e libertinagem. Você se imagina dando uma aula com um slide desse, Wagner? Sexo com a língua. Com, velho. Com não tem que ter, caramba. Tô rindo aqui com a ideia do cara. A ideia que a gente tem o armazenamento é fundamental. Então a gente precisa fazer o que a gente chama de modelagem, ou seja, dizer quais são as colunas que vão armazenar os dados. Legal? Por exemplo, nome, e-mail, endereço, etc. Por enquanto, vamos trabalhar com esses exemplos assim mais do dia a dia. Vamos supor que eu quero, por exemplo, armazenar todas as minhas peças de uma fábrica, ou armazenar todas as minhas vendas de um site, ou armazenar todos os e-mails dos meus clientes. Então, a ideia é que você vai precisar criar essa estrutura de tabela, definindo lá os campos, também chamadas de colunas, que vão estar na sua tabela. É importante que você tenha alguns conceitos. O primeiro, as tabelas têm que ter um nome, que vão ser interessantes para identificar o que é. Por exemplo, tabela de contatos, onde você vai ter lá nome, e-mail, endereço, telefone, etc. Ou tabela de produtos, onde você vai ter nome do produto, preço, cor, modelo e assim por diante. Legal? Certo. Perfeito. Tranquilo até aqui? Senão, você não consegue encontrar a tabela, né? Exatamente. Você precisa dar o nome para as tabelas. Wagner, segue adiante, por favor. Então, voltando à ideia que eu estava falando, a gente tem várias gavetinhas, várias tabelas dentro do banco de dados. Hoje em dia, 90% dos bancos de dados que vocês podem encontrar pela frente, a gente chama de bancos de dados relacionais. Já ouviram esse nome, por acaso? Nunca. Participei de projetos sociais, então a gente estava desenvolvendo justamente um sistema de cadastro, e aí, quando eu participava das reuniões, o pessoal que desenvolvia ficava comentando esses termos. A coisa mais próxima que passa na minha cabeça é o banco de dados que alimenta o Facebook, né? Que, por acaso, não é relacional, mas tudo bem. Puta, mas cada um tenta como pode, né? Aproveitando a... Vocês que gostaram da sigla SQL, a gente tem uma sigla também para denominar esses bancos de dados, que é SGBDR. É, infranos sexuais. Já fiz, hein? Já fiz no final, é isso aí. Já fiz. Sistema de gerenciador de banco de dados relacional. Eu tô bom. Já fiz. Geralmente, essa sigla a gente utiliza para determinar um produto. Por exemplo, um produto, que é um sistema de gerenciador de banco de dados relacional, Oracle. Um outro produto, SQL Server. Note que SQL Server é o nome de um produto da Microsoft que contém a palavra SQL, o nome dele. E muita gente acaba confundindo o que é o produto SQL Server da linguagem SQL. MySQL também? Isso, MySQL. Eu sou um cara confuso nessa história aí. Calma. Não do GLBT ali. Eu não sei. Eu tô confuso do que é o SQL, aí tem o SQL Server e MySQL. Então, são produtos, são softwares que você instala num computador. Geralmente num servidor, não no seu desktop. Mas se você quiser instalar também para instalar, não tem problema. É importante ter essa diferença que uma coisa é produto, você compra um software, você instala, você usa. E outra coisa são os conceitos. Esses produtos, que são sistemas gerenciadores de banco de dados relacionais, como o Oracle, SQL Server, MySQL, Postgres, cada um é de um fornecedor diferente. Por exemplo, o Oracle é da Oracle Corporation, SQL Server é da Microsoft. O MySQL é um projeto de software livre que hoje está englobado dentro da Oracle. Postgres é um projeto de software livre que não tem ninguém por trás, só a comunidade que cuida. Não, mas você quer saber? Eu tô entendendo tudo o que ele tá dizendo. Então, beleza. Já estamos caminhando para algum lugar. Pra onde, eu não sei. Mas o que é pra algum lugar, é. Agora, só fazer a última pergunta relacionada a esse tema. Quer dizer, tá só pra ver se eu tô entendendo mesmo, se eu não tô só mentindo pra vocês. Só mentindo é ótimo. É, o Maurinho deu risada, não teve graça. Não, é porque eu tava lendo a pauta. Ah, tá. Ei, ei, nada como ler a pauta no programa e não antes dele, né? Só pra acompanhar, pra ver se vocês estavam seguindo direitinho. Mas assim, só uma última dúvida. Então, na verdade, assim, SQL Server, se é MySQL, ou não importa, Oracle, o que quer que seja, ele, na verdade, é o sistema que você vai usar pra poder modificar, movimentar, criar e editar esse banco de dados em SQL. É isso? Exatamente. Tá vendo, professor Maurinho? Ah! Só pra gente seguir uma estrutura hierárquica, a gente começa, então, com o produto, que é o SQL Server, Oracle, MySQL, etc. Aí, dentro desse produto que você instala, que você compra, etc., você vai criar vários bancos de dados, ou um só, você tem essa liberdade. E dentro do banco de dados, você vai criar as tabelas, que a gente acabou de falar, tudo bem? Então, a ideia é organizar, porque organizar os dados é importante, quando você vai manipulá-los, principalmente quando você fala com um volume muito grande. E, quando eu falo volume muito grande, não dê aquela risadinha que vocês sabem o porquê. Mas, dessa vez, não dê aquela risadinha. Não, passou reto, cara. Eu tava tão concentrado. Ele que deu um sorrisinho quando falou volume muito grande. Tá vendo, Wagner? Vai ser assim o programa inteiro, né, Wagner? Vai, vai sim. Nossa, eu tô ferrado. Quando você diz esses programas que acessam o SQL... Não, não, calma. Ainda não, calma aí. Programas que acessam o SQL é outra coisa. Não, então ainda não. Quando eu digo os softwares, que são os gerenciadores de bancos de dados, que permitem você criar as tabelas dos bancos de dados... Sim. O que tem? Tá, esses gerenciadores, certo? A palavra é gerenciadores, Maurício. Esses gerenciadores, eles são visuais? Que é uma coisa que eu me pergunto, tá? Como eu nunca brinquei com um negócio desse, eu consigo montar como se fosse uma planilha do Excel, eu tô vendo ali... Ou você é tipo um retardado que só faz no código, é isso? Por exemplo, o Dardy, lá do IR Geeks, ele tem um problema muito sério. Ele é um programador que faz, inclusive, toda a parte de desenvolvimento pra gente. O sistema operacional dele é tela de comando, cara. Tudo. Eu vou tocar uma música, ele... Avançou. Sabe? É isso, cara. Sei lá, eu tenho medo de pessoas assim. Você sempre tem as ferramentas console que você tá falando aí, e você tem as interfaces gráficas hoje em dia. Todo software, ele tem essas opções. Porque virou praxe, não dá mais pra você fazer tudo por console. Olha, tem gente que gosta, eu mesmo uso bastante, mas trabalhar 100% com isso não dá, cara. Precisa de um pouco de treinamento. Então, produtividade acaba caindo. Então, todo mundo coloca no seu pacote a opção de você usar também uma ferramenta gráfica. Todos esses têm também. Beleza? Uhum. Ah, que bom, cara. Eu me sinto mais em casa pensando que eu tenho uma solução de interface, porque ficar só no console pra mim é... Parece mais humano até, fala sério. É, é. A chave aqui é a questão da produtividade. Quando você falou desse seu colega que quer tocar uma música e manda um monte de comando, ele faz isso porque ele é produtivo. É mais rápido pra ele, é mais confortável. Sem contar as diversas opções de configuração e possibilidades que ele tem com isso. Quando você usa uma interface gráfica, uma outra sigla aí que vocês adoram, uma GUI, Graphical User Interface. Uhum. Começa com G, então nem vou perguntar o que vocês acham que é. Não, não, essa eu conheço. Tá bom. Você tem uma facilidade, é mais user-friendly, é mais amigável, porém, por outro lado, a sua produtividade cai um pouco. Esses gerenciadores que eu comentei com você, alguns deles têm uma preferência maior pela parte de comandos. Por exemplo, MySQL e Postgres, eles são muito mais orientados a essa ideia de comandos, de interface, do que com a parte gráfica. Não que não tenha, tem também, mas eles são muito mais orientados pra essa parte de comando porque você tem uma produtividade maior. Você consegue fazer mais coisas, mais rápido. E, em geral, quando você trabalha com programação em banco de dados, a gente fala que o pessoal que gosta de interface gráfica é o quê, Wagner? Não posso falar aqui porque hoje em dia isso aí dá processo, mas tudo bem. É uma afetiva, é isso? Ai, Deus do céu. Ele tá sorrindo, velho. Ele tá sorrindo. Wagner, não me deixe só, Wagner. Me apoie, por favor. Eu tô rindo pra caralho. Respira, Wagner. Respira pelo nariz, respira pela boca. A gente só ficou curioso pra ver quem precisa de interface é o quê? Como que é, homo afetivo? Você deve ser aí, você deve ser aí. Tem alguns softwares que eles não oferecem todos os recursos que a gente precisa através da interface. Então, você acaba usando linha de comando. Como eu mencionei, eu mesmo uso bastante linha de comando porque, cara, tem coisa aqui no dado. Você tem que ir no comandinho mesmo que até a linha bonitinha tem o seu limite. Voltando à ideia do banco relacional que a gente falou. A gente chama ele de banco de dados relacional exatamente porque a ideia básica de criar o banco de dados e organizar ele em tabelas é que a gente tem que ter relacionamentos entre essas tabelas. Por isso que eu acabo chamando de banco de dados relacional. Criando essas ligações, vamos chamar assim, entre as tabelas, você consegue definir todos os dados que você precisa. O Mauro tava citando o exemplo. Você tinha a tabela de produto, tabela de cliente e precisamos tratar de nota fiscal. O que vai ser uma terceira tabela? Na verdade, costumam ser quatro tabelas. A nota fiscal se separa em duas. Você junte essas tabelas de uma maneira que você consiga ter todas as informações que você precisa. Então, existe um relacionamento entre a tabela de nota fiscal e a tabela de produto, pra eu saber informações do produto que foi vendido. E a tabela de nota fiscal com a tabela de cliente, pra eu saber informações do cliente que comprou. Esses relacionamentos todos é que ajudam a gente a identificar a informação que a gente precisa e brincar com as tabelas todas que estão lá dentro, pra buscar o que a gente precisa. E o SQL vai nos ajudar a usar esses relacionamentos pra trazer a informação que a gente vai precisar. Entenderam? O SQL vai customizar essas tabelas, é isso? Na verdade, não. A gente vai falar de SQL daqui a pouco. Tá. Mas o ponto importante aqui que eu queria destacar é que faz sentido a gente ter várias tabelas. Não faz sentido a gente colocar no Excel tudo junto. Sim. Porque se você for pensar bem, o Excel permite, sei lá, 90 colunas, sei lá quantas. E quando você precisa colocar muita coluna, muita coluna, muita coluna, você tá misturando coisas que faz sentido serem separadas. A gente falou um pouco sobre separar, por exemplo, dados de cliente e nota fiscal. Faz sentido você colocar tudo que é cliente num canto só e tudo que é nota fiscal em outro. Porque além de você evitar o que a gente chama de uma tabela gigantesca, com tudo misturado, você tem uma separação do que é uma coisa e do que é outra. Essa separação, conforme a gente vai criando mais tabelas, mais campos, a gente vai criando o que a gente chama de modelo de dados. O que é um modelo de dados? É só um modelo. Você tá falando o que pode ter. Os dados, efetivamente, vão ser gravados quando você for usar. A questão do relacionamento dessas tabelas é simplesmente a maneira com que elas são organizadas e que elas podem ter vínculos. Pensando numa coisa mais básica, tá? Como alguém, por exemplo, que nunca viu uma tabela, que nunca mexeu no banco de dados. Imagina um organograma, que é uma coisa que todo mundo já viu, certo? Que ele fica guardado dentro de Chaves, que ele fica todos interligados, assim. Tem os primários, os secundários. Vocês fazem o mesmo tipo de organização, é isso? Você falou a palavra que a gente queria ouvir. Por quê? Chaves. A gente usa essa ideia aí. Esse é o próximo passo. Não o personagem do Chaves. É, eu já tava falando. Caralho, vocês também assistem. Cara, são foda. O Wagner já tá desistindo. Eu tô falando, Wagner. O Wagner levantou da mesa agora. Ô Wagner, lembra do salário no final do mês, salário no final do mês. Tem que pagar a conta, tem que pagar a conta. Desculpa, Wagner. Se quiser que eu pegue mais dêvão, eu pego. Enquanto você tá se divertindo, tá bom. A ideia é mais ou menos assim. Você tem esses relacionamentos e você citou o caso do organograma. O organograma é um diagrama, certo? É uma maneira de você ver. O banco de dados, ele também tem um diagrama. Você pega esse modelo, que são as estruturas das tabelas, e coloca no que a gente chama de diagrama entidade-relacionamento. Por que entidade-relacionamento? Entidade, teoricamente, seria parecido com as tabelas. Faz mais sentido você falar em entidade, porque é uma coisa mais abstrata. Aham. Entendeu? Por exemplo, você vai falar uma entidade que é um cliente. Você não sabe as características dele. Você fala cliente, pode ser qualquer tipo. Certo. Óbvio que quando você tiver uma linha inserida, você fala que você tem uma instância daquela entidade. Tudo bem? Tá. E o diagrama entidade-relacionamento é parecido com o organograma. Ele tem, digamos assim, caixinhas para representar as tabelas, e as linhas para representar as relações entre elas. Ok? Certo. Agora, para mim, está muito claro. Está muito, muito claro. Fala um pouco agora, Wagner, sobre detalhamento dos relacionamentos. Nós precisamos ter um meio que garanta que esse relacionamento entre tabelas seja eficiente. Que a gente não tenha as tais duplicidades de registro que a gente falou. Tipo, não ter dois clientes com o mesmo nome, com o mesmo CNPJ, que tenha consistência dessas informações todas. Então, o primeiro conceito que a gente usa para definição desses relacionamentos, gente, é a tal da chave primária. Não é a chave que abre a porta principal da sua casa, tá? Essa é a minha chave primária. Mas é quase. E também não é a chave que abre o cinto de castidade da princesa. Caralho, essa é a chave primária. Com certeza. Toda essa é a chave de casa. Vocês estão confundindo? Vai lá, Wagner. O Wagner ainda está rindo, cara. A gente baixou a produtividade desse podcast com a gravação, cara. 10%. Wagner, eu vou sair daqui muito tarde se você continuar rindo, Wagner. A chave primária, ela é definida na tabela porque uma coisa importante para a gente é que dentro de uma tabela você não tenha duas linhas. A gente costuma chamar de registros. Registro e linha é praticamente a mesma coisa. Quando a gente define uma tabela, a gente tem que garantir que não existam duas linhas idênticas dentro da mesma tabela. Pelo simples motivo que isso é desnecessário, concorda? E quando vai fazer os relacionamentos, esse erro em uma tabela só ia se multiplicar N vezes. Então, a gente precisa ter um cara que identifique cada registro, um campo só que identifique cada linha e garanta que aquela linha é única, que ela não se repete mais naquela sua tabela. Esse cara, que é o bambambã do nosso modelo relacional, é a chave primária. A gente chama de chave primária. É o cara que garante que cada linha daquela tabela é única. Só uma nota aqui em questão da nomenclatura. A nomenclatura vocês podem confundir. Mas é que nem, por exemplo, pensa o nome do seu órgão genital. Quantos nomes você dá? Braulio? Joãozinho? Cara, Braulio seria o último na lista. Mas eu achei curioso. Você tem vários nomes pra dar. Exterminador. Sansão. Sansão. Dependendo do mês, Sansão. É, você corta o cabelo e perde a força, né? É, sabe? Então, no banco de dados é a mesma coisa. Você tem a tabela, que também é chamada de entidade. Você tem as colunas, que também são chamadas de campos. E você tem as linhas, que também são chamadas de registros. Tudo bem? Certo. Então você tem... Registro por quê? Cada linha que ela tá preenchendo os campos, certo? Olha lá, olha lá. Isso, isso. Tô pegando, olha, pegando os nomes, Mauri. Isso, continua pegando. Que pariu. Um ponto pra ele. 10 a 1 pra gente. 10 a 1 pra gente. Vou dar um exemplo de você entrando aqui num site, preenchendo um formulário pra mandar um e-mail pro WeAreGeeks. Digamos que esse formulário registrasse isso daí num banco de dados do WeAreGeeks. Não perde uma oportunidade de fazer o Jabá. Não, se fosse o Jabá, eu teria colocado o WeAreGeeks.net. O quê? Você teria colocado? Eu teria colocado o WeAreGeeks.net. Ah, tá. Soletrando W-E-R-G-E-K-S.net. Mas assim, digamos que você esteja preenchendo lá um formulário de contato com a gente. Você vai colocar. Nome. Colocou o nome, deu Enter, ou deu Tab. Você preencheu um campo do registro. Quando você acabou de preencher o registro inteiro, ou seja, a linha, todos os dados que ele precisa, aí ele vai salvar aquele, literalmente, um registro. É, é uma linha. Por isso que o nome é registro. É, só toma um pouco de cuidado, porque assim, tem algumas diferenças, como o Wagner comentou, mas o que a gente tá aprendendo aqui é praticamente a mesma coisa. Então, novamente, tabela também é chamada de entidade, coluna também é chamada de campo, e linha também é chamada de registro, ok? Maravilha, beleza. Tabela é entidade. É isso que eu falei. É uma coisa meio espírita, assim. Espírita. Futebol é espírita, porque tem linha, sabe? É, é verdade. Tem que entrar em detalhes. Quando a gente fala em entidade, a gente tá pensando mais em modelo. E quando a gente fala em tabela, a gente tá pensando mais na implementação desse modelo, no oro, com essa que ele serve, etc. Tudo bem? Uma entidade de modelo seria tipo a Gisele Bündchen do plano espiritual. Isso. Ok. Wagner, com dois alunos da sala de aula é o suficiente pra acabar com a disciplina, mas tudo bem. Tem que dar graças a Deus que eu não sou aluno do mundo real, cara. Eu vou abaixar o som pra não ouvir as besteiras que eles falam, cara. Prometo. Putz grilo. Eu acho que tá bravo. Essa aí, como eu falei, então, é a chave primária. O cara que garante que aquela linha, aquele registro da tabela é único, não se repete. A gente faz o relacionamento das tabelas usando essa chave. A chave primária é copiada, vamos falar assim, nas tabelas que usam a informação que você precisa daquela primeira tabela. Vou dar um exemplo. A nota fiscal que eu falei. Na tabela de nota fiscal, eu não tenho um campo produto. Eu tenho um campo código do produto, tá certo? Eu não escrevo o nome do produto inteiro de novo. E quando eu criar esse campo código de produto na tabela de nota fiscal, eu tenho que garantir que os números que vão estar lá existem. São códigos de verdade. Que não é uma besteira que eu digitei. Sim. Ele vai ler da outra tabela. Exatamente. Porque aí ele vai ler esse número da outra tabela. É o relacionamento entre as tabelas. Exatamente. E quando eu garanto que esse campo código de produto só vai aceitar números válidos, eu faço isso definindo o que a gente chama de chave estrangeira. A chave estrangeira, quando eu vou inserir um número naquele campo, ele vai na tabela de origem, tabela de produto no caso, confere se aquele código existe. E se ele existir, eu deixo eu inserir aquele número naquele campo. Se ele não existir, ele rejeita. Eu falo, amigão, esse código não existe, não vai escrever besteira aí. Isso é a chave estrangeira. Só para relacionar com a minha realidade. Quando eu estava no projeto, eu só poderia atender, por exemplo, pessoas da Zona Leste. Certo. De São Paulo, isso. Então, quando a gente foi criar lá o sistema, eles pegaram todos os CEPs da cidade de São Paulo e restringiram. Só os CEPs de tal a tal são válidos como Zona Leste. Exatamente. Quando entrava um outro CEP que estava dentro daquela margem, ele bloqueava. Falava que não era permitido. Então, é esse relacionamento. A implementação é um pouquinho diferente, mas a ideia é exatamente essa. Primeiro, chave estrangeira não é uma chave inglesa. Não, na verdade, eu ia falar que... Coronel Mostarda com a chave inglesa. Não, não é por aí. Essa ideia é fundamental, porque é através dela que a gente faz o relacionamento. Então, numa tabela, a gente vai ter uma das colunas que tem a chave primária, por exemplo, a tabela de produtos, chave primária com a do produto. E na outra tabela, por exemplo, a tabela antofiscal, nós vamos ter uma outra coluna que possui a chave estrangeira para a chave primária, a tabela produtos. Então, geralmente, a chave primária está numa tabela e a chave estrangeira está em outra. E existe o relacionamento. Esse relacionamento também é chamado de pai-filho, sendo que a tabela pai é a que contém a chave primária e a tabela filho é a que contém a chave estrangeira. Dá para você relacionar, porque o cinto de castidade fica com a estrangeira, que é a filha, e o pai fica com a chave primária, que é a chave do cinto de castidade da filha, está vendo? Wagner, anotou aí essa explicação para a sua próxima aula? Rapaz, essa foi profunda. Puta que pariu, cara. Sério mesmo. Não, beleza. Mas, se isso te ajuda a lembrar, ótimo. Pai e filho, velho. Se isso te ajuda a lembrar, é ótimo, né, cara? A gente está no fundamental, tudo bem? Isso é o básico do básico. Porra, eu estava me achando o máximo, velho. Ele quis dizer, Maurinho, baixa a sua bola. Foi isso que ele quis dizer, velho, com essa frase. É importante observar o seguinte, numa tabela, você pode ter uma chave primária da tabela, toda tabela deveria ter uma chave primária, e pode ter uma ou mais chaves estrangeiras relacionando aquela tabela com outras. Então, por exemplo, na tabela de nota fiscal, eu tenho uma chave primária, que é a própria número da nota fiscal. E eu posso ter chaves estrangeiras ligando essa tabela com outras, tipo a chave estrangeira com a tabela de produtos e a chave estrangeira com a tabela de clientes. Tranquilo. Já juntamos as três tabelas num relacionamento, e já começamos a criar um modelo de dados a partir disso aí. Eu só quero entender uma coisa. Essa relação é feita pelo nome da linha? Por exemplo, o código 0001 é referente à linha 1 dessa tabela? É a linha 1 daquela tabela? Não necessariamente, porque você pode repetir a venda do meu produto quantas vezes você quiser na tabela de nota fiscal, correto? Como é que é? Veja só. Eu não vendo um produto uma vez só, concorda? Certo. Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Primeiro, a linha da minha tabela de nota fiscal, eu vou ter o produto 1. Na segunda, eu posso ter a venda do produto 1 de novo pra outro cara. Ah, não, não, não. Caso não. Mas, por exemplo, o produto da loja, você tem a tabela de... Não, eu fui eu mesmo que rei. Tá bom, tá beleza? Eu mesmo que me enganvelei. Tá tudo bem. Tá ok, 2x0, dá 3x4. Não, não. 10x2. 10x2. Até o final a gente consegue empatar, pelo menos. Na verdade, eles são os mandantes do jogo, então tá 2x10. Foi gol contra, mas tá valendo. Tanto problema. Nessa altura do jogo, cara... Eu acho que eu entendi a dúvida do Tato. Na verdade, quando a gente trabalha com a tabela, a gente vai ter lá as colunas. Código do produto, nome, cor, preço, etc. Não importa muito pra gente saber se é a primeira ou se é a décima. Porque a gente identifica uma linha pelo código do produto, que é a chave primária. Então, se ela é a primeira, a décima... Entendi agora. Ah, o que a gente chama de ordem de inserção. Isso não importa muito pra gente. Apesar que, nas implementações, nos bandidos, até tem como saber. Mas, a princípio, o que importa pra gente é que você tem uma série de colunas, também chamadas de campos, que você pode colocar uma chave primária nelas. Pra ficar mais fácil de lembrar o conceito de chave primária, basta lembrar do Highlander. Por quê? Porque só pode haver uma chave primária por tabela. Olha só. Caralho! Tá 3 a 10, Azul. Só pode haver um, cara. Só pode haver uma chave primária. Assim como também só pode haver uma chave que abre o cinto de castidade. Senão, não precisa de cinto. Justamente. Cinto de castidade, cara, você abre até com o garfo, se for necessário. De forma oposta, você pode ter várias chaves estrangeiras em uma mesma tabela. Por exemplo, você citou o caso da nota fiscal, que tem uma relação com a tabela de produtos. Aquela nota fiscal tem aquele produto. Mas uma nota fiscal também é de um cliente. Sim, ela vai pedir dados do cliente, vai pedir dados da compra, por exemplo. Transportador. Sim, vai pedir todas as escolhas que o cliente fez durante todo o processo de compra, vai ser solicitada. Então, tudo isso não está, com certeza, num registro de compra, por exemplo. Isso. Quando você vê uma nota fiscal, é tradicional você olhar ela como um todo. Mas no banco de dados, aqueles dados estão separados em várias tabelas. Porque aquilo que eu falei, faz sentido separar. Então, provavelmente, você vai ter uma tabela de clientes com a chave primária do cliente. E a tabela de pedidos, ou de notas fiscais, vai ter uma chave estrangeira que se relaciona com a chave primária do cliente. E a tabela de pedidos também vai ter uma chave estrangeira que se relaciona com a tabela de produtos. E a tabela de pedidos também vai ter uma chave estrangeira que se relaciona com a tabela de fornecedores, que se relaciona com a tabela de transportadores e assim por diante. agora surgiu uma dúvida é, eu queria saber uma coisa também vai lá vamos ver se é uma coisa tá nessa questão de chave primária por exemplo o clientes tem uma chave primária sim o produtos tem uma chave primária sim então tem duas chaves primárias só que são em tabelas diferentes ah então é isso que eu queria entender então só pode haver uma chave primária por tabela foi isso que eu falei quando eu disse que ela é um Highlander por tabela só pode ter uma chave primária então aí no caso 4x10 não, não continua 3x10 essa história de Guaralho uma chave estrangeira ela pode ser chave primária de uma outra tabela olha que pergunta olha que pergunta legal essa eu deixo pro colega Wagner responder é porque ele não sabe, Mauri o Mauri quase babou a cerveja eu falei ele deixou pro Wagner porque ele não sabe Mauri assim, eu não tô entrando no modo Hadouken posso entrar no modo Hadouken? o modo humilhação? ou não? repetindo a pergunta pro Wagner é que eu não podia perder a piada foi muito boa eu perguntei, Wagner se uma chave estrangeira uma chave estrangeira se uma chave estrangeira ela pode ser uma chave primária de uma outra chave estrangeira ao mesmo tempo nossa, tô tentando entender a sua pergunta uma chave estrangeira pode ser chave primária é, as tabelas não estão relacionadas certo? então tem uma chave primária ela tem uma chave estrangeira que está relacionada a essa chave primária certo? agora, uma outra chave estrangeira ela pode estar se relacionando com essa mesma chave estrangeira da primeira e sendo chave primária? esse que é o perigo porque se você quiser criar uma chave estrangeira em cima de outra chave estrangeira, você tem um problema, porque quando você define uma chave estrangeira, você não define identidade, você não define que aquele registro é único. Então, o correto é você apontar a sua chave estrangeira para a tabela que é apontada pela primeira chave estrangeira que já existe. Você está criando uma nova, você aponta para a primeira tabela, e não para a chave estrangeira que também foi criada em cima daquela tabela. Você aponta tudo para a chave primária, é isso? É sempre para a chave primária. Na verdade, por restrições de linguagem, ele obriga a gente a só criar chave estrangeira em campos que são, de fato, chave primária. Ele limita isso para a gente não cometer esse tipo de deslize quando está criando o modelo de dados, entendeu? Isso. Só para complementar, Wagner, é assim. Uma coluna vai ter a propriedade de chave primária por tabela. Então, você nunca vai ter uma tabela com mais de uma chave primária, legal? Mas você pode ter uma tabela com uma chave primária e várias chaves estrangeiras, que foi o exemplo da nota fiscal. E você sempre associa uma chave estrangeira com uma chave primária. Tudo bem até aqui? Tranquilo, beleza. O que você não pode fazer é associar uma chave estrangeira com outra chave estrangeira. Isso não rola. Ah, tá. Entendi. Eu achei que, de repente, a informação que fosse nela poderia influenciar numa chave estrangeira que daí iria influenciar na chave primária. Não, não. O que acontece é um conceito que eu vou começar a confundir a cabecinha de vocês agora. Posso? Começar? Vai lá, vai lá. Tá. Começou quando ele falou, você sabe o que significa SQL? Tá bom, então vamos aprofundar aqui. Começou, foi ótimo. É o seguinte, até agora a gente só estava falando em chave primária e chave estrangeira em uma coluna. Por exemplo, tabela de clientes, uma boa chave primária poderia ser, teoricamente, CNPJ. E não vai se repetir. Uma chave de produtos poderia ser o código do produto interno, que também não vai se repetir, legal? Agora, existem o que a gente chama de chave primária composta. Pensa como se fosse uma chave tetra. Uma chave tetra tem quatro segredos. É o último conceito que a gente vai ver nessa parte de modelagem. Uma chave comum só tem uma sequência lá de código, que é as ondinhas lá no metal. Uma chave tetra tem quatro. Da mesma maneira, você pode ter uma chave primária que é composta de apenas uma coluna, como os exemplos que a gente falou, código do cliente, código do produto e outras. Ou você pode ter uma chave primária composta, que é formada por mais de uma coluna. Certo. Você quer um exemplo disso? É isso que eu ia falar, num conceito de loja como a gente estava tendo, o que seria essa chave composta? Wagner, exemplo de chave primária composta. É isso que é matar os caras, né? Cadê seu Deus agora, Wagner? O cara me joga cada roubada que eu vou falar. Peta vida. O cara me joga. Pode mandar. Manda, Wagner. Manda. Não guarda pra você. Dá câncer. Manda. Dá câncer. Pensar aqui de bate-pronto. Deixa eu perguntar, então, de repente aí chega numa resposta pra vocês. Por exemplo, eu tenho uma loja. Tenho uma casa. Uma loja, por exemplo, é o Cavalaria Geek.com.br. É, por exemplo. Um exemplo, Cavalaria Geek.com.br. Vamos montar o exemplo em cima dela, ok? Nós temos lá uma camiseta que tem o código dela. Show de bola. Código eu dou pra estampa. Só que eu quero fazer aquela estampa numa outra cor. Seria uma chave composta nesse caso ou não? É considerado outro produto, outro código. Vamos imaginar da seguinte maneira. Você tem camisetas com estampas, legal? Certo. É isso aí. Com estampas exclusivas, você quis dizer. Estampas exclusivas, lindas, maravilhosas, tamanho extra large, modafox. aquele jeito certo. Exatamente. Vamos supor que pro modelo de camiseta 1, você vai ter a estampa A. Legal? Certo. Beleza. Pro modelo de camiseta 1, você pode ter a estampa B. Sim. Sim. Então, você concorda que são duas colunas? Uma modelo de camiseta e outro modelo de estampa? Uhum. Tá. Você pode criar uma chave primária que é composta tanto do modelo da camiseta quanto da estampa. Então, é uma chave composta. Pra você identificar unicamente um produto que você vende, você precisa da estampa e do modelo. E a estampa e o modelo, você faz a chave primária através da combinação dessas duas colunas. Ó, vamos lá, mantendo o jabá. Digamos que você esteja lá ainda na Cavalaria Geek. Certo? Você se interessou, por exemplo, pela camiseta Nintendo 64. Por exemplo, aí você se interessou pela modelo Nintendo 64. Que é edição limitada? Que é edição limitada. Ah, tá. Lógico. E ela tem tamanho P, M, G, GG. O dado da numeração da camiseta, o tamanho dessa camiseta, poderia montar numa tabela composta. É isso? Uma chave primária composta, não? Errado. Por quê? Preste atenção. No caso, quando a gente falou de modelo de camiseta, a gente tá colocando a ideia que aquele modelo tem as suas características. Certo. E quando a gente falou de estampa, a gente falou que a estampa tem as suas características. Certo. Legal? Agora, a PMG é uma característica de quem? Da estampa ou do modelo? Ele tá muito mais como uma característica do que com alguma coisa que identifica uma camiseta, concorda? Ah, entendi. Então, a camiseta continua sendo a mesma. Ela só vai variar o que tem. Tem uma característica, uma propriedade, um atributo diferente. Então, é importante você ter esse conceito de modelagem pra separar o que vai identificar unicamente um produto que você vende, por exemplo, 1, 2, A e B, como a gente falou, e o que é uma propriedade. Agora, entendi. Você tá relacionado, por exemplo, com um cadastro de clientes, você vai lá e vai colocar Mauro, sexo masculino. Eu vou lá. Tato, sexo masculino. Não. E aí, professor Maurício, sexo... Indeciso. Três vezes por semana. Não preenchido. Sim. Nesse caso, o sexo tem uma propriedade. Isso, é um atributo. Não faz sentido pensar nele como uma chave primária. Por quê? Porque ele não identifica unicamente o Maurício. Tem um monte de gente indefinida que nem ele, concorda? Certo. E realmente, né, cara? Programadores, né, cara? Sexo, com certeza, não é chave primária. 11 a 3! Legal. E com isso, a gente termina o primeiro bloco onde a gente falou sobre modelagem. Se fosse o Yard Geeks, com certeza, ia ter fechado o bloco agora também. Vamos lá. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as instruções SQL. Como a gente usa o SQL para manipular esses dados que a gente tacou dentro das tabelas que estão dentro do banco de dados. A gente tem quatro operações básicas para fazer quando se trata de banco de dados. Selecionar o que já está lá dentro, lógico. Certo. Inserir informação nova, atualizar o que já existe e apagar o que você não precisa mais. Quando a gente fala de instrução SQL, aliás, SQL é Structured Query Language, que é uma linguagem de consulta estruturada. Ela não é uma linguagem como as outras que vocês já devem ter ouvido falar. C, Java, Object C, JavaScript. Aliás, HTML não é considerado uma linguagem, tá? Certo, certo. Isso é uma coisa que eu aprendi depois de muito tempo. Cara, para mim, estava no meio, no meio do esquema do rolê, tá ligado? É, verdade. No esquema do rolê da parada, eu sempre dizia que eu programava em HTML. Só... Mas, cara, na verdade, você só está codificando um consigo explicar o que eu estou dizendo. Na verdade, HTML, a sigla, significa Hypertext Markup Language. Tem language no nome. Teoricamente, é uma linguagem. Só que ela não tem todas as estruturas de uma linguagem de programação. E ela é para você formatar o conteúdo com linhas, em tabelas, em frames, em alguns outros. Então, por isso que ela não é considerada uma linguagem, porque ela não tem todas as estruturas de controle, estruturas de repetição e outras variáveis, etc. Voltando lá. O SQL, ela é uma linguagem de alto nível. Ou seja, você não precisa escrever passo a passo o que você vai fazer. Você só vai colocar um comando, aí sim, é texto, tem que digitar, não tem interface gráfica para isso. Óbvio que tem ferramentas que você faz na manipulação e aí ele gera a instrução para você. Mas vamos aprender o comando aqui, que é a maneira que a gente faz. Legal? Beleza. Vamos imaginar então que a gente vai fazer uma consulta dos dados de uma tabela. E a gente precisa extrair algumas informações específicas. Nós vamos usar um comando que a gente chama de SELECT, que é para seleção de dados, obviamente. Para quem sabe, em inglês, fica bem fácil de entender os comandos. Eu ia perguntar isso, SELECT é o quê? É que o professor Maurício não fala inglês, desculpa, Wagner. Na realidade, quando o SQL foi criado em 1900 e Guarana com Rolha, a ideia é que se imitasse o máximo possível a língua inglesa. Depois, essa ideia utópica acabou saindo de voga, mas na verdade eles tentam usar as palavras o mais próximo possível do inglês. Então, um comando SELECT começa com a seleção dos dados, mas ele tem uma sequência de instruções que você precisa dar. A primeira é o próprio SELECT, que você vai dizer que colunas daquela tabela que você quer ver, que colunas que você precisa buscar informação, ok? Certo, beleza. A segunda instrução é onde buscar essa informação, em que tabela ou tabelas que você precisa acessar para pegar a informação que você quer. Você vai de dentro para fora, então? É coluna depois da tabela? É, primeiro você diz quem são as colunas que você vai exibir, o resultado final. Olha que legal. Depois você mostra onde vai buscar aquelas informações, que é o FROM, de onde vêm aqueles dados. depois se você precisar, e normalmente essa é um item que sempre tem, você vai especificar quais condições que você precisa considerar para buscar aqueles dados. Por exemplo, pegue só notas fiscais da data de ontem. É nessa terceira definição que nós vamos especificar isso, que é a cláusula WHERE. Entendi. Por exemplo, seria SELECT, aí você coloca SEX, que seria a coluna, isso, certo? Aí você vai colocar FROM, você colocaria CLIENTES, que seria a tabela, certo? Excelente. E aí, depois, por último, WHERE FEMALE, por exemplo, que aí eu só quero as mulheres. Exatamente, cara. É isso aí. Caralho, puta que pariu. Queria que minha mãe estivesse ouvindo esse podcast. Cara, eu sou um professor bom pra cacete, hein? Puta, hein? Eu vou te falar que vocês não sabem mais que muito programador, né, Wagner? Bom, agora que o Wagner explicou a parte fácil, eu vou complicar. Olha só, velho, tá tirando o Wagner. Wagner, eu tô contigo, cara. Ô, o Maurício já tá velho. Nossa, Wagner não deixava, velho, xingou a mãe, xingou a mãe. Olha lá, essas coisas de criança, viu? É aquela briga, né, morra, falou que sua mãe luta nos gigantes do ringue, velho. Falou que sua mãe é programadora, hein? Nossa, parece duas crianças no tanquinho de areia, um jogando areia no olhinho do outro, sabe? Falando, você me jogou areia, né? O que o Tato colocou tá quase correto, não daria 10 pra ele. Olha que mancado, estragando o sonho das crianças. Mas a culpa até que não foi dele, porque ele colocou select, o nome da instrução, sex, que é o nome da coluna, da tabela, from clientes, que é o nome da tabela, e aí você colocou where female. Só que na cláusula where, que é onde você faz o filtro pra não trazer todos os clientes, no caso você só quer os femininos, você tem que especificar um formato de filtro. Se você colocar só female, ele não vai entender. Você precisa colocar o nome da coluna que você quer filtrar. O where sex igual a female. Exatamente. Você precisa colocar um filtro mais detalhado. Você usou aí a coluna sex, o operador igual e o female, que é o valor. No caso do exemplo do Wagner, ele colocou da notas fiscais a data de ontem. Então você colocaria na cláusula where, data fiscal, menor que hoje, pra pegar as suas de ontem. Pensando no usuário final. Pro usuário final, isso vai estar tudo em imagens. Ele não vai precisar. Isso é pro cara que tá programando, ele fala, esse botão vai significar isso. Você vai ler isso, daquilo, em tal lugar. É isso. Isso. Como a gente tinha comentado antes, o SQL é uma linguagem pra você manipular os dados. E é uma linguagem que você não diz como fazer. Você diz o que você quer. E aí ele se mata pra fazer linha a linha e fazer o processamento que ele quer. Pro usuário final, ele vai ver uma interface bonitinha. Vai ver um botão, vai ver uma imagem. Por trás disso, vai ter toda uma programação. Isso. Que vai captar o que o usuário digitou ou a interação dele, o clique no botão, sei lá o que, e vai encaminhar via linguagem de programação pro banco de dados. É a mesma coisa. Legal. Eu consegui fazer essa conexão porque, como eu disse pra você... Eu pensei que você falava que você conseguiu conectar porque você terminou o segundo grau, mas tudo bem. Caralho, dois, quatro. Cinco. Quatro, quatro. E colégio particular. Pariu. Quatro. Isso não conta. Não, não. Porque, por exemplo, da onde eu tirei essa referência, tá? Como eu já disse pra você, eu acabo mexendo muito em PHP. Então, eu vejo muita coisa assim, de imprimir coisas. Então, você imprime from... Todo esse caminho que a gente fez, quando você manda o que seria esse select, tem o imprimir. E aí, eu tenho essa referência minha. Por isso que, quando vocês começaram a falar de caminho, aí eu associei com isso que eu já vi. Se você quiser organizar a aplicação desse ponto de vista, de um lado, você vai ter o usuário interagindo lá com o sistema, com o site, ou com o iPhone, seja lá o que for. No meio, você vai ter a programação feita em Java, PHP, C Sharp, etc. E no outro lado, você vai ter o banco de dados, que é onde está a informação. A gente está falando do SQL, que é a linguagem que vai conectar a linguagem de programação com os dados que estão no banco de dados. Sim. E depois que vai pra UI. Isso. E aí, tem na linguagem de programação, como você fazer, por exemplo, o comando imprimir pra mostrar pro usuário. A gente está falando nessa ponta entre a linguagem de programação e os dados, que é o SQL, legal? Existem outras ferramentas além do SQL pra fazer essa ligação ou não? O SQL é exclusivo? Ele é o melhor? É mais fácil? Na verdade, o SQL é o mais tradicional. Ele já está no mercado há mais de 30 anos e todos os principais bancos de dados que estão no mercado hoje usam SQL. Isso é até um padrão internacional pra que essa linguagem não varie muito entre os vários softwares que tem aí, né? Porque cada um quer botar um negócio mais bonitinho do que o outro já estava oferecendo. Mas isso de banco até blog? Qualquer coisa está usando... Qualquer banco de dados que o Mauro tinha falado no começo Oracle, SQL Server, DB2, Postgres, MySQL o que você quiser que seja banco de dados vai usar esse tipo de recurso porque eles são padrão. Hoje em dia todo mundo usa isso. Eles são muito antigos. Ok? Inclusive, Tato, só pra você ter uma ideia esse conceito é tão encrustado nas aplicações que, por exemplo, quando você usa o seu browser Safari ou o que vocês devem gostar é Internet Explorer, Firefox... Chrome, caralho! Dentro dele tem o SQL programado. Você nem sabe. É transparente pra você. Mas tá lá. Quando você usa o seu iPhone ele tem uma versão do SQL que é chamado SQL Lite. Então, pro usuário final é completamente transparente. Mas pro desenvolvedor que precisa ter uma linguagem adequada pra manipular dados ele vai usar o SQL. Pode ser nos produtos que a gente comentou SQL Server, Oracle inclusive o AXIS que você também já chegou a trabalhar. Também tem essa ideia de trabalhar com o SQL. Lembrando que o SQL é o padrão. E cada produto implementa o padrão. Alguns colocam alguma coisinha a mais outros colocam uma coisinha a menos mas a ideia é que todos eles sigam o padrão. Ok? Certo? Porque é a estrutura base do SQL. É o S. Exatamente. Existem variações por exemplo você pega um carro. O carro ele é o básico quatro rodas porta, motor mas existem várias variações entre eles cor, modelo, ano acabamento e etc. Atualmente os bancos de dados eles trabalham dessa forma. Você tem os produtos que usam a linguagem SQL. Isso muita gente confunde principalmente quando a gente fala com o produto SQL Server da Microsoft. Ele é o nome do produto SQL Server que usa a linguagem SQL que é o padrão. Atualmente existem outras maneiras principalmente quando a gente fala de NoSQL. A gente até gravou um episódio se não me engano número 3 Database Cast que fala um pouco sobre isso. Mas não vamos entrar nesse detalhe. Ah, agora vai. NoSQL é tipo um pseudo anão, né? Exatamente. É um pseudo anão. É um pseudo anão. Wagner, agora eles irritaram toda a comunidade NoSQL do Brasil e do mundo. Eu ia fazer uma pergunta mas eu fiquei com medo, né? Porque já que nós estamos irritando a comunidade toda fica um pseudo anão, cara. Pseudo anão é tipo um anão só que grande. Eu sinto inovador esse aí. Um abraço para o pessoal do Tosco Xanchá. Um beijo no coração. Deus do céu. Então, Wagner. Nossa, foi muito agressivo. Então, Wagner. Ele não nosou na viagem. Não, não é isso. É que o Wagner não tem a menor ideia de quem é o Tosco Xanchá. Eu até sei quem que é mas ele não tem a menor ideia. Só para fazer referência é um outro podcast É um podcast de humor que é o Tosco Xanchá. E um dos personagens deles toda hora fala pseudo anão porque eu conheci uma pessoa é pseudo anão sabe? É um anão só que grande. Aí fica o piado. Tá bom. Vamos continuar então, Wagner. É melhor. Você estava terminando de falar do SQL. Você tem mais alguma pergunta sobre a ideia do SQL? O SQL é um sistema ele roda em ambas plataformas Linux, Windows, Mac e como é que funciona para utilizar? Você não entendeu o que eu acabei de falar para o João Maurício. Não, então eu não entendi. Então, o que acontece aqui? Eu estava esperando ali. Sim, sim. Eu estava esperando ali. Cara, sério, você começou a falar eu falei o ponto G dele. Cara, porque o que aconteceu? O SQL, ele é um padrão, certo? E ele é implementado nos produtos. Então, se você quer usar o SQL, você precisa ter um produto como o Oro, como a SQL, a SQL Server. E aí você instala esses caras. Então, não, mas isso roda em todas as plataformas? Isso que eu quero saber. Sim. Existem produtos para todas as plataformas. É, desde smartphones, tablets, televisão, até mainframes, que é o caso que o Wagner trabalha com mainframe. Supercomputador também. Tem algum tipo de produto que implementa o padrão SQL, porque ele é muito difundido na indústria. Quando eu falo indústria, é o mercado da área. E o Wagner comentou 30 anos de padrão é uma tecnologia bem consolidada. Legal? Show de bola. Na verdade, eu queria saber, a gente falou agora de selecionar um dado lá, certo? Na tabela. Exatamente. Lembrando, a tabela está dentro do banco de dados, está dentro de um servidor, que pode ser um desses produtos que eu comentei. Quando a gente fala selecionar, também é chamado de retornar, obter dos bancos de dados, etc. E essa é uma operação só de leitura. Então, é isso que eu ia falar agora. E para você, por exemplo, marcar um registro, criar um registro, inserir um registro nessa tabela? Muito boa pergunta. Para isso, existe um segundo tipo de declaração SQL, que aí usa uma sintaxe um pouquinho diferente. O insert, para inserir dados. E a sintaxe seria assim, insert, o nome da tabela que você quer. E aí eu vou dar uma sintaxe básica para não dificultar muito a nossa conversa no momento. Você vai inserir um registro que você coletou através da sua aplicação de e-commerce lá do seu site. E você vai precisar inserir aquele registro numa tabela. Então, você vai fazer insert, o nome da tabela, values, de valor, values, abre parênteses e a lista de campos que compõem aquele registro que você vai inserir na tabela. Fechou parênteses, acabou. É isso. Agora você dá enter, está tudo dentro da tabela já. Porque aí, na verdade, eu não estou trabalhando com uma coluna só que nem no select que a gente estava trabalhando com uma coluna só. Eu estou trabalhando com a linha de registro inteira. Isso, exatamente. Essa é a grande diferença do select para o insert. Um você foca coluna, outro você foca linha. Muito interessante. Lembrando que no caso do select, voltando um pouco, você pode ter mais de uma coluna também. Por exemplo, eu quero retornar o sexo e o nome. Então, você coloca select, sex, que é o nome da coluna, vírgula, select, nome, vírgula, peso, vírgula, idade da pessoa, vírgula, telefone. Isso. Quantas colunas tiver na tabela, você pode colocar na lista de campos do select, legal? Vírgula, foto só de biquíni. Isso, isso. Não, mas aí você se enganou, Maurício, porque foto só de biquíni é na cláusula where. Nossa! Seis a um. Não é adjetivo. Seis a dez. Entendeu? É importante separar isso. O que é coluna que você quer mostrar e o que é filtro. Aí você colocaria um filtro where foto é igual só de biquíni, por exemplo. Naked. É, exatamente. Então, você pode trabalhar com várias colunas ou com uma só no select. Já no insert, não. Você é obrigado a passar todas as colunas da tabela, a não ser que você tenha uma coluna, por exemplo, que pode ficar em branco. Vamos supor que você acabou de vender uma camiseta lá no Cavalaria Geek. Quando a pessoa clicar no botão finalizar compra, você vai precisar inserir um registro na sua tabela que contém qual é o nome da pessoa, o endereço e todos os dados dela. Não tem alguns campos que são obrigatórios? Sim, sim. Não tem alguns que estão opcionais? Sim. Obrigatório é pagar, agora opcional é o tamanho que você quer, né? É, na verdade, o tamanho também é obrigatório, porque se a pessoa não quiser... Opcional é se você quer receber ou não. Boa, Maurício. Exatamente. Então, essa é a ideia. Quando você usa a instrução insert, você precisa colocar o nome da tabela, uma por vez apenas, e todas as colunas que são obrigatórias na tabela. Óbvio que você precisa respeitar a sequência dos valores. E com isso, você vai ter várias inserções em várias tabelas, só que é uma por vez. Tudo bem? Show de bola. Alguma pergunta aí sobre o insert? Não, acho que tá tranquilo por enquanto, dentro do que a gente tá trabalhando aqui. Vai pedir pra fazer uma prova? Agora que a gente já falou da instrução select, que retorna os dados, faz leitura, e o insert, que grava, o insert vai preencher o seu banco de dados, correto? Vamos falar de uma instrução, até certo ponto, perigosa, a instrução que apaga dados. A instrução que apaga dados se chama delete. Ok. Porra, velho. Minha mãe, quando eu tinha um Windows 3.1, cara, eu tinha um 486, ela não deixava apertar o botão delete do teclado, velho, porque o delete apaga as coisas, velho. É, velho, eu não podia apertar esse botão, e o medo, e quando ela saía, eu ia lá escondido, apertava só pra ver o que acontecia. Com a máquina desligada, né? Ah, lógico. O delete, ele faz o que o nome diz, ele apaga os dados. Sim. A sintaxe dele é a seguinte, delete, algumas implementações do SQL pedem a cláusula from, outras não, mas vamos pensar que ele não pede. Então você fica com delete, o nome da tabela, e você precisa especificar uma cláusula where, que é o filtro. O que você quer apagar? Se você não especificar nenhuma cláusula where, ele apaga todos os dados da tabela, que geralmente não é o que você quer. Geralmente. Vamos supor que eu quero apagar todas as fotos do professor Maury de tanguinha. Graças a Deus. Aí você colocaria delete tudo. Aí como é que ficaria o delete? Delete professor Maury, né? Não, não, porque você colocaria, peraí, se não precisa do from, você na verdade ia colocar só o delete a tabela, certo? Delete fotos, por exemplo, você apagaria tudo. Só que aí você também apagaria as fotos do Tato Tarkin vestido de mulher. Ele só de coca no busão do Brasil, essas coisas. Se essas fotos existissem. Vamos supor que agora você só quer apagar as fotos do Tato Tarkin vestido de mulher e deixar o professor Maury de tanguinha. Você é um doente, pra começar. Mas uma pergunta aí, antes de apagar. As fotos, elas têm que estar classificadas. O que você quis dizer com classificadas? Por exemplo, a 1, porque se elas tiverem, por exemplo, numeral, de 1 a 10, como eu vou saber se essa foto, a 1, é especificamente de tanguinha ou não? Mas é porque aí depende das colunas. Se ele tá a tabela inteira, na coluna tem fotos. A coluna 1 é Tato, e tem Tato, ou o professor Maury. E a coluna 2 seria... Posição sexual. Posição sexual, mas aí na coluna 3 seria vestido de mulher ou tanguinha. Entendi. Aí eu já faria a classificação quando você inserir essa foto no sistema. Agora você poderia colocar delete, fotos, where, aí você colocaria... Posição. Where, posição não. Where tipo, igual a tanguinha. Aí você apagaria suas tanguinhas, tá certo? Perfeitamente. Show de bola. Tô que esperte nesse tanguinha. Eles tão aprendendo bem, hein, Wagner, não tão? Tão rápido, velho, tão rápido. A gente achando que eles tão só na graça aqui, nós devem estar levando. Eu já sei quem é que vai ficar cuidando do sistema agora. Do God. Só uma curiosidade, esse fato de você colocar a cláusula where, é inclusive, um dos erros mais comuns, até por pessoas experientes. É muito comum profissionais esquecerem a cláusula where ou mesmo colocarem a cláusula where que não é o que eles querem e acabar apagando mais dados do que você gostaria. Putz. Isso é um erro que infelizmente todo mundo comete. Tem control Z nesse sistema, né? Não. Infelizmente, tem backup no máximo. Exatamente, tem backup. Tem algo parecido, mas não vem ao caso. O commit, a gente às vezes bota uma condição de segurança pra não ter esse tipo de perigo. Você só executa uma coisa quando usar essa palavra-chave commit. Tanto eu, quanto o Wagner, a gente já apagou dados sem querendo. Já fez um delete, uma cláusula where bagunçada, não fez? Graças a Deus, só em dev, senão a gente tinha passado no RH já. Quando a gente fala em dev, vocês fizeram uma cara de interrogação. Eu fiz uma cara de tipo, dev, alguma coisa. Eu tato dev muito, cara. Banco, praça, dev. É assim, quem não deve, não teme. Ou quem deve, teme, nesse caso. O Wagner tá difícil hoje. Ai, cara. É assim, dev é um ambiente que a gente cria de desenvolvimento. Deve ser bom. Pronto, agora, até o final do programa, eu quero as mulheres. Peraí que eu consigo parar. Deve facilitar a vida. É, realmente, Wagner. Vamos roubar esse áudio dele e transformar no We Are Geeks. Pode contar com processos. Deve dar processo. A gente tem um ambiente que a gente chama de dev, que é um ambiente de desenvolvimento. Isso vai andar. Vai, vamos tentar, vamos tentar. E a gente faz o que a gente que... Dev. Pronto. Ah, meu Deus. É bom. E a gente também, rapidinho, dev é apelido carinhoso ou é realmente o nome? Wagner, você que explica pra ele isso agora. Dev é a abreviatura que a gente usa, que em inglês é development. Ah, então desenvolvimento, a gente fala só dev. É, a gente é nerd, né? Eu ia falar pro Mauro, deve ser obrigatório. O Wagner tá falando, usuário bom é usuário morto, Wagner. Além de dev, a gente também tem os ambientes de homologação, que você garante que tá tudo certinho, e o ambiente de produção, que é o ambiente que tá no ar. Pra gente não fazer uma besteira enquanto a gente tá criando, enquanto a gente tá desenvolvendo, a gente cria no ambiente de dev. E quando tá tudo certinho, a gente cria no ambiente de homologação pra testar. E aí depois a gente cria no ambiente de produção. Legal? Entendi. Show de bola. Lição de hoje. Não aperte botão delete do seu teclado. Nunca. Só falta mais uma instrução SQL importante, que é a instrução que... Vamos ver se vocês conseguem pescar. A gente já fez a instrução que consulta dados, que faz o select, que insere dados, que é a... É a insert. E aqui apaga dados, que é... Delete. E falta a operação que... Deve ser update. Exatamente. E o que faz a operação update? Ela atualiza os dados. Você altera dados. Você só modifica, é isso? Isso, exatamente. A instrução update, ela tem uma cláusula um pouquinho diferente. Você coloca update, o nome da tabela, você precisa colocar a palavra-chave, set, e aí depois você coloca o nome da coluna igual ao valor. E o que o banco de dados vai fazer? Ele vai trocar o valor que está na coluna por esse novo valor que você passou na instrução. Por exemplo, update camisas, set, preço, igual a preço, vezes 0.1. Vírgula 0.1? Você dando 90%? A ideia é que você vai ter que passar o nome da coluna é igual ao valor. E nesse valor, você pode usar o valor que já está lá, entendeu? Entendi. Então, você tem essa cláusula. Update, tabela, set, coluna, igual a valor. Se existir mais de uma coluna, você separa por vírgula. Pode atualizar o registro inteiro. Isso, todas as colunas da tabela. E além disso, você também tem a cláusula wear, porque vamos supor que você quer alterar só o preço de alguns tipos de camisa. Você vai colocar o filtro wear que você já viu lá no select e também no delete. Update camisa, set, valor, igual a valor, vezes 1.1, para dar 10% de aumento. Wear camisas é igual a modelo igual a novo, para só as camisas de modelo novo. Modelo igual a fantástico. Legal. Então, você só dá um aumento de 10% nas camisas novas que tem o modelo. Essa é a ideia do update. Você especifica a tabela, as colunas e o filtro. Novamente, o update, a gente também tem que tomar muito cuidado com o filtro, porque se a gente errar a cláusula wear, a gente vai acabar atualizando coisas que a gente não queria atualizar. Tipo aquele estagiário do loja virtual que coloca uma TV de 5 mil reais por 5. Isso, isso, isso. Sempre quis comprar uma televisão dessa. Sempre. Então, essa é a ideia do update. Show de bola. Agora tem uma pergunta interessante. Por que que eu vou fazer... Você considera interessante. Eu considero interessante. Exatamente, eu considero interessante. O que vale mais a pena na hora que eu estiver desenvolvendo um banco de dados? É aumentar o número de tabelas ou aumentar o número de coluna dentro de uma tabela? Por que que eu estou fazendo essa pergunta? Vou colocar num exemplo. Digamos que eu tenha uma tabela chamada clientes e aí eu quero colocar uma coluna chamada quanto o cliente gastou por compra. Tem compra 1 e o cliente vai lá e coloca valor. Aí compra 2, compra 3. No caso de eu ter um cara viciado, por exemplo, que compra todas as camisas do We Are Geeks, daqui a 15 mil anos na cavalaria geek que nossos tatatatatatatanetos continuarem mantendo a loja, ele vai ter trocentas colunas ali ou é preferível você ter uma outra tabela para o cliente 2 e adicionar nessa tabela registros diferentes? Tem fundamento minha pergunta ou não? Tem, tem. Bom, primeira coisa, isso depende muito mais do modelo que você definiu do que qualquer outra coisa. O exemplo que você deu de ter clientes, você tem que pensar o seguinte, a tabela é inventada de uma tal maneira que ela tem uma quantidade de colunas definidas e um número de linhas que pode explodir do jeito que quiser. Isso não tem problema nenhum. Ela é criada dessa maneira, ela é imaginada dessa maneira. Então, se ela vai crescer ou não vai, não interessa. Isso depende só do histórico aí, do futuro que vai te dizer. Até metade da sua pergunta, você já estava antecipando uma história que a gente sempre conversa, que é sobre análise de dados, que a gente chama de business intelligence. Esse é o tipo de aplicação que a gente faz para fazer análise de informações históricas. E é muito importante também, é muito usado. Hoje em dia está muito em voga, vamos falar. Todo mundo está investindo dinheiro nesse tipo de coisa. Em geral, a ideia básica é o número de colunas da sua tabela é definido pelo modelo. Que tipo de coisa você quer fazer com o seu banco, como ele deve funcionar e tudo mais. O número de linhas que vai ter na sua tabela é definido pelo volume de trabalho que você tem com aquela empresa. Se você é um Walmart, vai ter um bilhão de linhas. Se você é um supermercadinho aqui de pequeno porte, vai ter poucas linhas. Não importa. Tudo depende do tipo de operação que você faz. Consegui responder, cara? Sim, sim. As linhas são infinitas. É isso. Você nunca prevê qual o limite de linhas. É feito para ter quantas linhas precisar. E as colunas só vão atrapalhar, na verdade, a leitura. Porque você vai ter que nomear elas. Fazer buscar registro é mais fácil do que fazer buscar coluna. Você sabe que no fim das contas é exatamente isso que você está falando. Inclusive, a gente tem técnicas aí de melhorar a performance de banco investindo nesse tipo de coisa. Ou de rachar a tabela em duas e tratar ela como se fosse fisicamente dois arquivos separados. Ou o inverso. Tratar a tabela em duas e se está em um determinado registro em um determinado arquivo, a partir de outro registro vai para outro arquivo. Isso a gente usa muito para melhorar a performance. Show de bola. Agora eu estou ficando malandro nesse negócio. Eu queria fazer uma pergunta aí. Em relação a essa pesquisa, você está extraindo os dados do sistema. Então a gente consegue definir, por exemplo, se eu quero pessoas do sexo feminino ou masculino, determinar se eu quero, que dados que eu quero dessas pessoas. Mas se eu quiser definir, por exemplo, que ele extraia para mim esses dados em ordem, sei lá, alfabética. Ou se eu quiser que me extraia isso daí por ordem de idade. Como que eu faço? Lembra que quando a gente falou da seleção de dados, a gente botou select. Aí a lista de campos que você quer selecionar, não precisa ser um só, podem ser vários. Depois from, o nome da tabela de onde vem aquilo. Depois where, a condição que você quer atender. Depois disso, tem outras cláusulas que são opcionais. Uma delas é a de ordenação, a order by. Então você vai botar order by e daí você informa qual campo que você quer considerar para ordenar o seu resultado final. Por exemplo, sexo. Sexo não é um campo bom porque você vai ter masculino, feminino e o indefinido. Aqui a gente está insinuindo um novo tipo de sexo no nosso cadastro. Mas, por exemplo, por data, cara, é fantástico. Você bota aí a informação e ele encosta para resultado cronológico ali, bonitinho, do jeito que as coisas aconteceram e não como foram entrando. Ou ordem alfabética, por exemplo. Você que define qual campo que você quer usar para fazer o critério de ordenação. Agora, você estava falando do DENAI, você falou de agrupar também, não falou? Exatamente. O de agrupar é um negócio que a gente usa muito em banco de dados, principalmente para gerar relatório, tá? Tem muita coisa que você precisa fazer, que você precisa pegar os dados na forma crua, como eles foram guardados dentro das tabelas, vamos falar assim, e gerar informação relevante. Por exemplo, imagina lá o seu e-commerce, que no final do dia você precisa ter uma posição de faturamento total do dia, e não o número de vendas que você teve. Sim. Não uma listagem venda a venda. Então, você vai fazer uma nova declaração SQL para gerar um total por dia. Ele cria um resultado numérico, é isso? Você pode definir, por exemplo, para ele, agrupe todas as loiras, agrupe todas as morenas, agrupe todas as ruivas, agrupe todas as mulheres com mamilo rosa. Aí ele vai te mostrar assim, ah, mamilo rosa igual a 5, loiras igual a 10, ruivas igual a 3, e morenas igual a 47. E o total disso é isso. Exatamente. Vamos supor que a nossa tabela de clientes tem a cor de cabelo das pessoas, tá? Certo. Das mulheres, nesse caso. E tem sexo também. Das mulheres, tudo bem. Mas então você vai fazer uma tabela. Select, cor de cabelo, vírgula. Aí você vai usar uma função nova que o SQL te oferece para fazer essa contagem, que tem o nome de count. Count para fazer a contagem. Count abre parênteses asterisco, você contar todos os registros para cada uma daquelas cor de cabelo que você disse. De onde você vai buscar a informação? Da tabela de clientes. Certo. From client. Where sexo igual feminino. Isso. Depois você vai dizer group by para agrupar os dados cor de cabelo, que é o nome do campo que você usou para agrupamento de dados. E depois, se você quiser, você até ordena. Aí a última cláusula, vamos supor, o order by, eu posso ordenar tanto pelas cores de cabelo, castanho fica antes do loiro, antes do ruivo e assim por diante, ou você pode ordenar também pela contagem que ele deu. Sim, quanto mais tem, maior fica a posição dele na lista. Exatamente. Legal, eu queria fazer uma outra pergunta. Uma situação que eu passei em relação a um sistema que era utilizado. Inclusive, era o sistema utilizado pelos atendentes do SAMU. Uma dificuldade, liga lá uma pessoa precisando de um socorro. Ele fala, ah, onde você está? Ah, eu estou aqui na avenida Shukzaidan. Velho, o atendente nunca vai conseguir escrever Shukzaidan ali. Sim, Shukzaidan no mínimo. Então a questão é, você consegue determinar uma busca, uma extração de dados de acordo com proximidade também ou não? Cada banco de dados tem um tipo de abordagem para isso. Muitas vezes o que a gente tem, inclusive o SQL Server, eu já usei isso, tem funções que têm uma adaptação fonética da palavra que está escrita ali dentro. Oh, que preza. Isso é legal. Salvando vidas isso aí. Com certeza. Porra, cara, não é assim tão eficiente, mas aí você já matou diferenças de X, CH e essas bobagens que a gente sempre erra na grafia. Eles já resolvem um monte de coisa com isso. Que você, na verdade, está igualando. Você fala, você precisa escrever X ou CH equivalente. Tem o mesmo som, fonética é parecida, então ele acha que é equivalente. Olha, show de bola isso. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês. É normal assim, durante o podcast, os convidados se sentirem mais inteligentes conforme vai passando o podcast? Isso só acontece quando os rostos e os podcasts são mais inteligentes que os convidados. Deve ser isso. Se eu for fazer uma busca, não sei. Importante lembrar que o que a gente aplicou de SQL, você diria o quê, Wagner? Que é uns 10% da linguagem? Talvez a gente tenha chegado a isso. Isso mostra que existem muito mais coisas para aprender. O Wagner citou levemente, assim, com cuidado. Se eu der aquela cutucadinha no tópico de agregação, que é função count, existe muito mais coisa por trás. E só citando um exemplo aqui de tabelas, recentemente eu fiz um trabalho e eu encontrei uma tabelinha pequena de 250 GB. Caralho, porra, não consigo abrir na minha máquina, ela tem 250 GB. Wagner, fala o tamanho das tabelas que tem lá na IBM, por favor. Nossa, cara, tem coisas assustadoras lá, mas a gente tem clientes lá que tem base de 80 TB, gera, coisa assim, como se fosse se tratando com pinga, né? Os números já são muito grandes mesmo. Você já está trabalhando com mainframe já, né? Não, não, cara. Tem complicação, tipo, em Oracle mesmo, rodando com esse volume de informação aí, grande pra caramba. Puta que pariu. Mas esses dados, eles não ficam na sua máquina, eles ficam sempre em um server, é isso? Não, não, isso é um servidor, isso é um servidor rodando numa máquina suficiente grande pra dar conta disso tudo. Mas o volume de informação que o pessoal tem pra colocar dentro do banco de dados é fantástico, é um negócio assustador. Quando eu falo de mainframe, então, tenho até medo. Eu não tenho nenhum contato com nenhuma aplicação de mainframe muito grande, mas as coisas são, assim, estratosféricas. O usuário normal não faz nem ideia. Também, você vai pegar a história da IBM, né? Que só a sede daqui você está falando, peraí, é muita coisa mesmo. Você precisa de uma fazenda de server, né? É. Essa é a questão. Você sabe que a gente usa exatamente esse termo, né? Sério? Fazenda? É fazenda mesmo. Olha, só que beleza. É fazenda, você não sabia? Eu estou na gíria do momento. Fazenda de servidor web, web pharma. A gente usa essa terminologia também nos projetos americanos. A fazenda é pra qualquer tipo de aplicação de banco de dados também. Então, server pharma é um conjunto de... É um data center pra servidores de SQL Server. Exatamente. Coisa linda de Deus. Vivendo e aprendendo. Beleza, a gente aprendeu em relação ao SQL, mas eu queria saber. A pessoa, pra trabalhar com isso, ela vai fazer um curso técnico? Ela vai fazer um curso superior? O que ela tem que buscar pra começar a trabalhar com essas ferramentas? Quando a gente fala em computação, computação em geral, é uma área que é muito informal. Ou seja, vários profissionais de diversas áreas podem participar dela. Por exemplo, no seu caso, Maurício, você é sociólogo, tá na área de tecnologia. Sim. Então, não tem grande necessidade. E eu pergunto, você fez algum curso de computação? Não, nunca fiz, cara. Então, você foi aprendendo com o uso, conversando com as pessoas, né? Isso. Com um banco de dados é a mesma coisa. O que existe na indústria é uma certa, digamos assim, separação entre os profissionais que têm o estudo formal e o que a gente chama de certificação, que é um exame especial feito pra provar que você tem o conhecimento do produto de determinado fabricante. Por exemplo, se você trabalha com o SQL Server da Microsoft, você passa uma prova com ela e você é certificado pelo SQL Server, certo? Exatamente. Estou muito malandro nisso. Mas isso é uma coisa de mercado. Tem algumas pessoas que ligam pra isso, outras que não. E é um assunto bem extenso que eu não quero me aprofundar. Na prática, o que a gente acaba vendo muito são profissionais que têm um conhecimento básico, querem aprender mais e vão fazer um curso pra se especializar. Onde a gente vê todos os outros 90% que a gente não comentou aqui no programa. Sim. Legal. Mas também existe o outro lado. Pessoal que aprende por conta, livros, cursos online, compra a revista SQL Magazine. Mais alguma pergunta? Não, acho que é isso mesmo, cara. Agora que já terminamos de ensinar, pelo menos a parte básica do SQL e também um pouco sobre bancos de dados pro professor Mauri e pro Tato, vamos começar a falar um pouco sobre educação. Só deixar claro que o que a gente fez aqui foi só o básico, a pontinha do iceberg. Porque é uma coisa que a gente sempre fala, né Wagner? Educação é uma coisa importante. E a gente acredita nesse formato de podcast pra educar. Até falei isso num episódio anterior do Database Cast. Eu acho que educação torna as pessoas melhores. Por exemplo, você vê uma pessoa jogando lixo no chão, uma pessoa sendo mais educada com outra. Como é que você resolve isso? Com educação. Ou na porrada. Dependendo da sua educação, na porrada. Mas você sabe que o exército americano pensou muito nisso um tempo atrás. Como é que eles cuidavam de questões disciplinares? Porrada. Antigamente era tudo assim. Sem flexões, faz isso. E aí eles resolveram investir em educação. Com treinamento, com curso. E viram que o resultado era muito melhor. Você gastava menos e tinha um resultado melhor. Ou seja, em vez de você usar a porrada, a força, você usa a cabeça, a educação. E muita gente, às vezes, não consegue compreender isso. Por causa disso, a gente tem o conceito do professor. Pra ficar claro, eu gosto de dar um exemplo. Quando você olha assim, uma mulher teituda. Adorei esse exemplo. Que gostosa e tal. Isso não é politicamente correto. É de protuberância frontal exacerbada e interessante. Você olha uma mulher com protuberância brutal. Uma mística. Com um seio grande. E você vê que é claramente silicone. Você não pensa que por trás teve um cirurgião plástico que estudou 10 anos da vida dele pra colocar o silicone nela. Nem quero pensar. Mesma coisa um professor. Eu só quero saber os benefícios que isso pode me trazer. Ela só conseguiu fazer aquilo porque teve um cirurgião plástico que estudou. Mesma coisa, você só consegue assinar seu nome porque teve um educador que se esforçou. Você só consegue ler porque alguém se esforçou por você. E por trás disso, a gente tem o papel do professor. Então, quando você olha um professor, você tem que imaginar ele que nem um cirurgião plástico. Ele deixa as pessoas melhores. Pode ser colocando um silicone. Pode ser fazendo um make-up na rosto da pessoa. Pode ser fazendo a cirurgia de transformação de sexo do professor Maurício. Ele torna as pessoas melhores. Tailândia. Você gostou de ir lá, né, Maurício? É um lugar legal. Comida boa. Comida boa é ótima, né, cara? O cara teve um piriri de três anos. Comida boa, comida boa. A gente acredita bastante em educação. Tanto eu como o Wagner, a gente se esforça bastante quanto a isso. Não, eu adiciono ainda o seu papo porque eu e o Maurício, não só a gente valoriza muito esse papel de educador, como os dois, né, Maurício, somos educadores, assim. A gente da podosfera não sabe isso. Para o Maurício, é lógico que é claro, né, porque é professor Maurício, mas tem muita gente que acha que é apelido. Eu até estava conversando hoje com meus pais e eles falam assim, pô, não, mas você é sociólogo. Eu falei assim, não, eu prefiro ter o título de professor. Eu acho que passar o ensinamento para frente, passar conhecimento, você mudar, de repente, o caminho que uma pessoa vai tomar porque você fez uma frase, deu uma aula, passou uma lição para ela. Eu sou da área da educação, eu sou professor, então quando eu estou fazendo um podcast, eu estou na minha sala de aula. Eu estou aqui, pode ser brincando, falando palavrão, mas a gente está levando o conhecimento para frente e alguém vai aprender alguma coisa com isso e vai fazer com que ela se direcione a partir desse ensinamento. Cara, eu acho o ensino uma parada muito importante. É lógico que eu tenho todo o meu jeito de falar, cara, parada, tá ligado, treco, bagulho, troço. Deve ser assim. Deve ser assim. Falando sério mesmo, a educação é um aspecto muito importante da nossa sociedade, que a gente tem que valorizar demais quem se dedica para a educação. Eu não estou falando isso porque eu sou professor, porque estamos todos aqui entre professores, mas a gente tem que valorizar porque é graças ao trabalho desses educadores que a gente tem esperança de ter um país melhor no futuro, sabe? E eu não estou dizendo isso para ficar bonito na fita. Estou falando isso porque deve ser verdade. Todo mundo falou muito bem, eu gosto, tudo que eu escutei aqui, eu acho que esse é o caminho para a gente mudar um país. A gente aprende a pensar, aprende a escolher e essas escolhas é que vão levar a gente para frente e vão garantir um futuro melhor para a gente, com menos dores de cabeça e mais bem-estar, mais cidadania nesse país. Exatamente. Bom, como a gente falou sobre educação e ensinamos SQL para o pessoal, vamos fazer a nossa clássica provinha. Caralho, que medo, Maurício. Véi. Então é o seguinte. Véi. Vocês vão ter questões... Com consulta em grupo. Pode ser em grupo, dupla de dois? Não, nada grupal aqui, individual, ok? Você que está dizendo grupal. Então vamos lá. Wagner, vamos fazer algumas perguntinhas para ele, algumas de instrução e outras dos conceitos do banco de dados? Pode ser. Vamos lá. Quer começar uma, você e depois uma, eu? Passa tudo para o Maurício, porque o Maurício não sabe nada. Vai lá. Não sei mesmo. Vai lá. Tato, diz para nós aí, como que a gente chama o cara que garante a identidade do registro da tabela? Aquele registro não se repete. Cara que garante a identidade... O nome que a gente dá para o conceito é aquela definição do cara que garante que um registro não se repete dentro de uma tabela. Tic-tac, tic-tac. O professor Maurício está fazendo coreografia de música de axé. Não, não, não. É fantasia. Fantasia, fantasia. Relógio, relógio, cabeça, cabeça. Relógio, relógio, cabeça, cabeça. Vamos lá. Tá, está agindo o tema. Eu acho que eu não entendi a pergunta. Eu vou ter que colocar um tempo aqui, um timerzinho. Não, mas você está falando de chave primária, é isso? Ah, valeu. Acertou, olha, acertou. Não sei, porque eu fiquei em dúvida, porque de repente você queria dizer aí tabela. Eu fiquei em dúvida sobre a pergunta, na verdade, mas a culpa é minha. E você sabe que a gente está começando devagar, né, Wagner? Opa, começar as maldades. Não tem problema, agora o resto é para o Maurício. Legal, minha vez. Pergunta para o professor Maurício. Diga qual é um sinônimo de uma coluna no banco de dados. Sinônimo de coluna? Não é em todos os casos, mas no caso da aula de hoje, sim. Estou certo ou estou errado, Maurício? Está certo. Falou, velho, uns três nomes, velho. Maurício, pensa na parada espiritual. Tipo assim, não é modelo. Vai, Maurício, sua resposta final. Você está certo disso? Além de um milhão de bananas. Um milhão de bananas ele vai cobrar. Ele vai cobrar. É uma... Puxou a palavra. A concentração concentra, concentra. Maurício, faz o caminho. A tabela se chama... Ele até tirou o óculos agora. A tabela se chama... Qual o nome da tabela? Ela se chama... Palavra. Tempo esgotado. Pega o seu banquinho e sai de mancinho. Maurício, a gente tem os seguintes sinôminos para uma coluna. Você pode chamar de campo, você pode chamar de atributo. E de... E de... E de o quê? Não, era campo. É, campo mesmo. Era campo. Porque a tabela é a entidade, a linha é o registro e a coluna é o campo. Exatamente. Vamos lá, Wagner. Você faz uma pergunta agora para o Tato. Diz para mim o nome das quatro operações básicas que a gente usa para manipular dados em SQL. Selecionar, inserir, atualizar e deletar. Muito bem. Essa nem precisou do tempo, hein, cara? Que beleza. Parabéns, Wagner. Aumentando a dificuldade, tá bom, Wagner? Tá legal. Professor Maurício, qual é o nome da cláusula que a gente usa para filtrar dados em uma instrução SQL? Porra, o nome da cláusula para filtrar é que é em inglês, né, mano? Em inglês é... Em inglês é pobrem, né? É pobrem, velho. Em inglês. Eu tenho dificuldades com inglês. Tic, tac. Olha, isso tá me deixando nervoso. Tic, tac. É, para filtrar você vai usar... Você pode falar em português, não tem problema. Porque eu falei em português. Eu falei selecionar, inserir, eu falei português. É, claro, Maurício. A gente tenta dar uma considerada, porque se eu levar o pé da letra é zero para todo mundo. É zero para todo mundo, é ótimo. Então vai lá, Maurício. Peraí, eu posso pedir ajuda dos universitários? Eu posso pular essa? Eu sabia essa, só que era com laranjas. Essa foi muito boa. Eu sabia essa, mas era com laranjas. Vai lá, Wagner. Dá uma colher de chá para ele ou não? Dá uma colher de chá, rapaz. Vai lá. Tá bom. Para quem você quer pedir ajuda? Eu posso chamar alguém do Skype aqui para ver se tem alguém online aqui. Ih, Maurício, vai ficar até amanhã aí. É melhor você pedir ajuda para o Tata, hein? Já tem uma pessoa aqui. Ah, vamos ver quem que é. Alguém que não ouviu a aula, quem é que é? Quem que é? O cigano do Guerreira Geek. Será que ele sabe, cara? Se ele acertar, eu quero que você dê uma camiseta do Cavalharia Geek para ele. Honra, honra. Eu quero que você... Fudeu, velho. Você acertar. O cara está dando o prêmio da nossa. Eu estou em casa aqui, pera no sofá. Ele não está, mas para você filtrar, deixa eu ver se eu lembro. Você manda... Eu passo. Dá uma dica, vai. Você pode usar na instrução Select, na instrução Delete, na instrução Update. É a cláusula... Eu não vou lembrar do nome. Peraí, como é que é? Faz a pergunta inteira. Vamos lá, Mauro. Qual é o nome da cláusula ou da palavra que você usa para filtrar dados na instrução SQL? Filtrar dados, Maurício. Select, na instrução Update e na instrução Delete. Qual das três você usa para filtrar dados? Dessas três? Não, não. Qual é a cláusula que você usa junto com essas três? É? Ih, Maurício, esse cara aqui não sabe. Posso responder essa? Se ele cansar, vai lá, vai lá. Pode responder, Tato. Where? Exatamente. A cláusula é. O professor Maurício não soube responder, Wagner. Ok, vamos trocar agora. Wagner, você vai fazer uma pergunta para o professor Maurício. Aí, eu estou ferrado. Professor Maurício, você lembra como é que faz para relacionar uma tabela com a outra? Porra, para relacionar? Como é que eu defino a relação de uma tabela com a outra? Você vai... Ah, aí é o... Você usa... Tem o primário, né? E você vai definir como... Aí, eu esqueço as palavras, velho. Eu tenho problema com nomes. É. Aquele barário primário e o outro. Tem problema com as 24 letras, só muita letra para você. É, aquele bagulho do barato, peraí. O troço do barato do treco? O coiso, o coiso. Você coisa com barulho. Ah, velho. Pior que essa eu sabia mesmo. Peraí, eu preciso lembrar o nome agora. Tem uma mais fácil? Tem uma mais difícil? Essa tá muito fácil, essa tá muito fácil. Para eu relacionar, eu vou relacionar com a... Não dá, né? É a... Quase lá, quase lá. Tá quente. É, então eu estou tentando lembrar o nome. A gente falou o tempo todo, que é a pessoa que tem o centro de castidade. A putaria eles lembram, né? Impressionante. Mas é assim, é o pai e o filho. Isso, continua, continua. Fala quase lá. É a chave. Continua, continua. É a chave... Você tinha até falado chave inglesa, mas não é inglesa, é exterior. É, quase lá, quase lá. É a chave externa. Tem um ponto já, cara. Caramba, né? Tem um ponto, não. É relacionamento. O cara tá relacionando. Maurinho, pensa na faculdade da tua irmã. O Maurinho, mímica, não resolve a questão. É a chave... Vem gaguejar. Exterior? Não, é a chave internacional. É a chave internacional, não. Pera aí. Não é internacional. Meu Deus. Não é internacional, mas tá quase lá. Eu lembro. Eu prestei atenção, mas eu não lembro do nome. Pera aí. Fodeu agora. E aí, Wagner? O que a gente faz? Manda ele a merda. É meio ponto. Meio ponto. Meio ponto, rapaz. Ah, tá muito bom. Eu acho que a gente vai dar um ponto inteiro pra incentivar o rapaz. Não, não. Um ponto inteiro pra acertar, pô. Vai lá, Wagner. Responde a questão pra ele, já que ele não soube. Então, professor Maurício, o relacionamento você define assim. Você tem uma tabela que tem uma chave primária que é referenciada por uma chave estrangeira que tá numa segunda tabela. Você bateu na trave. É estrangeira. Estrangeira, velho. É estrangeira, velho. Eu não tava achando o sinônimo pra exterior. Qual que é a faculdade da tua irmã? Relações internacionais. Então? Relações internacionais é com a galera do estrangeiro. Falei pra ele. Beleza. Próxima questão. Nem colando esse Maurívio. Questão pro Tato. Vou aumentar um pouco da dificuldade, tá? Complete a frase. Dentro dos sistemas gerenciadores de banco de dados... Deve. ...nós temos os... ...que possuem as tabelas. Complete a frase. Dentro dos sistemas gerenciadores de bancos de dados... ...nós temos os... ...bancos de dados que possuem as tabelas. Exatamente. Parabéns, Tato. Que bonito. Foi fácil essa, vai? Foi bem fácil. Ok. Wagner, próxima pergunta aí pro professor Mauri. Professor Mauri, sabe me dizer quais são as cláusulas básicas pra eu fazer a seleção de dados numa tabela? Seleção de dados numa tabela? Tipo, as cláusulas é tipo o select, é isso? É. Tem toda uma ordem, né? Isso, depois o select que vem, assim por diante? Já olhou o celular, passou o nariz... Não, eu até desliguei, porque eu falei, velho, não vou procurar no Google. Select, eu vou selecionar, aí eu vou... É porque essa é aquela seleção muito específica, né? Eu não vou lembrar, acho, hein? Eu vou selecionar, aí eu vou colher exemplos, né? A gente trabalhou muito com exemplos, eu não vou lembrar realmente dos termos técnicos. Ah, faz um exemplo pra você, se for mais fácil. Só refaz a pergunta, então, por favor. Eu entendi tanto que eu não tô conseguindo falar direito. Faz a pergunta. Ah, não, pra eu buscar o exemplo, melhor. Eu sei, entendi, entendi. Você deve ter aprendido muito. Diz pra mim, quais são as cláusulas básicas pra fazer a seleção de dados de uma tabela? Ah, dá, não. Ah, não, eu ia fazer o passo a passo, mas aí eu ia dar os exemplos, deixa eu ver. Ele não sabe, né? Olha, a técnica de enrolação de aluno. Mas você sabe que é por isso que a sociologia é uma boa coisa? Pra você, né? Não, não, porque em sociologia, cara, você pode filosofar. Você pode filosofar e falar assim, ah, referente à era pós-industrial da sociedade moderna. Ah, aí você senta um filósofo, né? Exatamente, fala assim, referente à ideia, à teoria das cavernas, Platão. Aí você fala o sexo das mulheres virgens e vesgas da Mongólia. E aí você, tum, você tira pelo menos meio ponto. Aqui não tem meio ponto, velho. Você sentiu a técnica, né, Wagner? As mulheres virgens e vesgas foi o principal da resposta, hein? É porque se elas fossem virgens e lindas, ia ter um problema muito sério nessa vila. Virgens que elas iam ser por muito tempo. Isso, exatamente. Com 10 anos já tá assistindo o bom. Vamos lá, Maurício. Vai, Tato, me ajuda aí, cara. Eu não sei essa. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou ver se eu entendi a pergunta também. Você vai usar o Select, certo? Pra mostrar alguma coisa, tá bom? Isso. Não importa onde esse dado que você quer esteja. Quais são as maneiras que você pode usar esse Select? É isso a pergunta? Pergunta é, quais são as chamadas básicas que você tem que fazer pra construir esse Select? Tipo, aonde? Isso. Como? Isso. E por quê? Não, não. Eu sei. E se eu colinamos tarde com a faca, né? Isso não, é porque na verdade você vai estar falando Where, Order By e Group. É isso? Tá bom. Faltou as duas primeiras. Tem o From. Ok, faltou a primeira de todas. Tem o Where. Eu não lembro, cara. Eu lembro do From, eu lembro do Order By, eu lembro do Group. Mas eu não lembro desse outro. Qual que é o outro? Então, o outro é o que define que você tá fazendo uma seleção. Como que chama? Ah, o Select? Isso. Esse é o primeiro de todos. Ah, tá. Ah, não, não. O Select eu já tinha. Tu achou que tinha um antes. Eu já tinha. Não, não. Eu já tinha dito. Eu falo assim, ah, no Select? Então no Select tem... Aluno que quer assistir com o professor. Ah, normal, normal. Não, não tem problema. Não tem problema. Depois a gente edita aí. Mostra um podcast bem melhor. Eu vou sair vencedor no que vai passar no Yarnix. Versão Yarnix. Exatamente. Versão Yarnix eu sou vencedor. Não autorizada, né? Isso aí. Vamos lá. Veja só. Eu quero fazer a inserção de um registro na tabela. Mas por uma bobagem que eu cometi ali, olha, que eu escrevi, num campo que tem uma chave estrangeira, eu quero inserir um valor que não existe na tabela de referência, na tabela que define a chave estrangeira. O que vai acontecer com essa inserção? Certo, você não consegue. Vai ser barrada porque não existe a origem. Muito bem! Olha que bonito. Porque não está na chave. A primeira resposta é do professor Mauri. Ah, perfeitamente. Ah, que pariu. Parabéns, professor Mauri. Ah, velho. Você está no rumo certo. Na verdade, eu estava deixando de responder para o Tato parecer mais inteligente. Entendi, entendi. Agora, vamos fazer o seguinte. Agora você começa a responder as minhas, que nem eu fiz para você, para fazer o mesmo. Tudo bem. Para equilibrar. Vamos lá. A última pergunta para o Tato. Essa é simples. Essa pergunta é sua, Mauri. Eu não vou nem ouvir. O que é uma chave primária composta? Uma chave primária composta... Vou falar o que não é. Primeiro, porque foi assim que eu aprendi. É muito fácil. É embromejo, embromejo, embromejo. É muito fácil essa. Vai lá, deixa para mim, então. Uma chave primária composta. Ela não é... Isso é para guardar, porque é assim que eu guardei. Olha a embromação. Tentando enrolar, professor. Isso não é social. Vai lá. Vai lá, meu ponto. Eu sei que ela não é, por exemplo, quando você tem uma propriedade, mas sim quando você tem variações da mesma necessidade que você vai colocar na coluna. Por exemplo, na Cavalaria Geek, a gente tem a camiseta A e ela pode ter a estampa 1 e a estampa 2. Então, nesse caso, eu utilizaria uma chave primária composta. Está certo ou está errado? Na verdade, primária não pode ser composta. Não é? Você falou, chave primária composta. Primária não pode ser composta. Só a outra, não é? A outra, aquela uma, né? Aquela umazinha, né? Espera aí, vamos lá. Está certo ou está errado? Está errado. Está errado? O que seria o certo? Agora eu fiquei em dúvida mesmo. Tá, vamos com calma. Lembra que a chave primária, ela é que nem um Highlander. Só pode haver uma por tabela. Certo. Legal. Então, ela não pode ser composta. Não. Ela pode ser composta. Ela pode ser composta, Maurinho. Uma chave primária composta é uma chave primária que é composta por mais de uma coluna. O exemplo que eu dei foi modelo de camiseta e a estampa. Não foi o mesmo que eu dei agora? É, mas você não falou que uma chave primária pode ser composta por mais de uma coluna. Ah, eu não disse coluna. Você falou propriedade. Eu disse propriedade. É, mas você meio que misturou. Descaracterística. É, você meio que misturou. Eu devia ter usado a palavra colunas que aí eu ganharia os pontos. Teria que ter explicado corretamente. Que eu também teria ganho os pontos. É, fica fácil quando você explica corretamente. É, exatamente. Parece fácil quando ele fala. E aí, Wagner, placar final. Quanto é que a gente teve aqui? Ah, eu acho que eles passaram, hein? Você acha que eles passaram? Porra, considerando as respostas que eu fiz por mim e pelo Mauri, eu pelo menos passei. E digo mais, considerando os pontos das piadas, a gente ganhou de vocês. Olha, eu acho que os pontos das piadas... Fica pau, ó Paulo, ali. Fica, vai. Ô, Wagner, já tem esses caras de brincadeira. Puta que pariu. Ele tá quase indo embora. Bom, Wagner, vamos fechar aqui, então, agora, abrindo o momento dos jabás. Se bem que você teve jabá durante o programa inteiro. Teve? Não percebi. Não percebi. Você falou o yeargeeks.net ou cavalariageek.com.br durante o podcast? O yeargeeks.net? O cavalaria.com.br? Não, eu não me lembro de ter falado o yeargeeks.net. Eu também não. Nem cavalariageek.com.br. Não, eu também não. Tá vendo, Wagner? Precisa pedir patrocínio aqui, né? Então, vamos lá. Aos momentos dos jabás, então. Vamos começar com o yeargeeks.net, Mauri? Acho melhor cavalariageek.com.br. Então, vamos começar com o yeargeeks.net, que é o caminho normal. Peraí, antes de vocês falarem, a gente tem as considerações finais. Falando o quê? O yeargeeks.net ou o cavalariageek.com.br? Não. Vamos lá, Wagner, suas considerações finais desse episódio. Eu sei que você deu bastante risada, se divertiu pra caramba. Mas e aí, o que você achou de ensinar a SQL para o pessoal do yeargeeks? Gente, eu espero que o ouvinte que tenha acompanhado a gente tenha gostado aí da brincadeira. Acho que valeu a pena. Até pra gente caracterizar esse esforço nosso de divulgar conhecimento. E, cara, eu ri muito. Gostei demais de gravar esse episódio. Muito obrigado aí pela participação de vocês terem aceitado nosso convite, pessoal. Que isso, cara. Sensacional, meu. É um prazer. Bom, agora é a hora do jabá. Fiquem à vontade pra divulgar o que vocês quiserem, por favor. Assim, começando pelo yeargeeks.net. Ou cavalaria.com.br. Não, não. É o yeargeeks. Tá bom. A gente tem um blog, um podcast chamado yeargeeks.net, onde se escreve W-E-R-G-E-E-K-S.net, que é um blog de entretenimento... Pra quem curte tecnologia, quem é do universo geek. Entretenimento geek, cara. É isso. A gente fala de coisa séria, a gente faz review de produto, a gente faz uma porrada de coisa lá. Fala de putaria. Fala de putaria, fala de sacanagem, fala de bebedeira. É um papo de geek pra gente se divertir. É isso aí. Papo de bar. É o tipo de coisa, cara, que você nem sempre consegue fazer com seus amigos. Nós temos também... Nós estamos também. Cavalariagueek.com.br. Vocês verem ferradura, cela, essas coisas que eu daria. Nós lá temos... Fafa. A loja de quem curte o universo geek, cultura pop, internet. Nós temos lá também camisetas pra quem curte esse universo geek, cultura pop, internet. Então, assim, lá, camisetas edições limitadas e colecionáveis. É isso aí. Cara, pra quem gosta do universo geek, é uma coisa diferente, uma parada exclusiva. Gosta de se vestir bem, hein? Ah, Cavalaria Geek é a melhor opção pra você. Olha que bonito. Deve ser bom. Deve, deve. Tem mais algum jabá? Arroba Prof. Mauri. Arroba F. Tarkan. Cara, jogoseprostitutas.com.br. Jogosprostitutas.com.br é o nosso outro empreendimento. Exatamente. Vai sair no futuro ainda, a gente não sabe o que vai fazer. Se tiver alguma ideia, pode deixar lá no comentário, no Facebook ou no Twitter. Então, é isso aí, pessoal. Você que não nos aguentou até o final, riu ou não, chorou. Chorou, cara. Chorou, com certeza. Muito obrigado por ter ouvido aí o Database Cast. Esse episódio especial aqui com o pessoal do We Are Geeks, o Tato, o Professor Mauri. E pra finalizar, aquela piadinha básica. E o salário, ó. Até quando vai ser saco de pancada, muda. Que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, a gente anda pra frente. E quando a gente manda, ninguém manda na gente. Na mudança de atitude, não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura, a gente fica mais seguro. Na mudança do presente, a gente muda o futuro. A gente muda o futuro. A gente muda o futuro.